Com certeza, com certeza Não tenha dúvida Eu queria até jogar um CS, mano Eu tô na sede do CS, cara Todos os outros que morreram foi TK Mount Lewis Hamilton Que é novo cidadão brasileiro honorário Muito foda Eu vi que ele tava vindo pra cá Pra assinar alguma parada Cidade do CS Ai, quer ver, ó Você fala que você ainda joga CS Vamos ver Vamos ver Oxi, qual que é o nome teu? É o Renato Estranho Estranho, Renato Como que é o nome seu? Nossa, que jeito que eu vou achar Nossa, que jeito que eu vou achar É um emoji? Ah, Nat Viajou, né? Achei Não Ah, é você É... Cadê a última vez que eu vou CS? Vamos ver Última vez que eu vou CS Ah lá, ó Olha Não tá nem no recentimento de jogado Nem no recentimento de jogado Salve, algebrista Você tá bom, querido? No perfil tem? Nossa, jogo favorito Já entendemos também Mano, chat Prestem atenção nessa história, tá? Prestem atenção nessa história Eu fiz um comentário assim Porra, a Nat parou de jogar CS Ela Claro que não Eu ainda jogo direto Só que ninguém me chama Eu falei, tá bom Então eu vou jogar Tem mais de dois meses Que ela não Não é nem que ela Abriu o jogo Pra fazer meu redondo Inclusive tomei no redondo, tá? Não passei do bronze, mano Faz dois meses que não me chamam? Mano Vem Vem CS? Então é que eu queria saber Se vai continuar a corrida do Chamo e Votos Deixa eu ver Calma que meu PC No servidor Que servidor? É uma boa, não é? Mano, o que tá acontecendo com o meu Eu acho que é uma boa Cala a boca, porra Tá alto pra caralho, Dedé Não consigo agitar, Pi Mochilinha de tropinha? F8 O que você acha do Lúcio? O que que aconteceu com o meu PC? Oi Contra o tirão Não, mas não, não tá Socorro Mano, eu vou ter que Enfiei o dedo no botão de desligar Quero ver essa porra de CS Não fechar o seu filha de uma puta Fecha aí o corno Pronto Fechou Agora não quer ligar, né? Ah, ligou no outro monitor Beleza Pronto Não, vai tomando Cuda essa bomba Descomputador Nossa, pior que eu precisava Arrumar os PCs, né? Ah, eu tô fudido Ô, Nath Você decidiu ou não? Quer dizer Você decidiu se sim ou não? Você decidiu se sim ou não? Não esqueci como é que é Entonação das frases Formatei o PC? Não Matos skins Balot CS FAC M4 Caracteres Asimovitals Vem em caixa ou compram de alguém? Tudo comprada Nenhuma eu dropei Não dropei nenhuma skin Bonita na minha vida Fechado Fechado Para Para de comprar 39 no mercado ali Por 250 reais Mano, quem que comprou? O Brino comprou um Apple Watch Que veio escrito o que? Smart device? De noite? É, também não pode ser muito Muito mais noite do que isso Vai virar duas manhã, né? Tá acompanhando a fúria do Major? Ah, irmão Como assim? Tá acompanhando a fúria do Major, porra Que pergunta é essa que você me faz? Que pergunta é essa que você me faz, cara? Ah, mas aí tô esperando É não Fica tranquilo Eu vou, ó Deixa eu mandar um zap Ganhou a faca do Fallen No mesmo dia vendeu Mas era original pelo que ele falou? É É É o que? Tá o que? É no Instagram dele? É, era original, sim O Apple Watch Vem na caixa Smart device É o original Deixa eu ver Peraí É É Tem esse negócio Parquímetro Nome do Olha Testei no site da Apple Testei no site da Apple Testei no site da Apple Beleza, botão de vo... Opa, que pariu E vaza o Close Friends Se tiver aviso de Scott Ficará no Brasil uma semana Músico deverá entrar em estúdio Para gravar com o artista brasileiro Manuel Gomes Ah, tá, não é nada demais Ai Vocês não estavam vendo? Ai, ainda bem Porque eu vazei o Close Friends dele Ai Que dia bom Ai, que dia bom Ai Ai Galera, vocês querem comprar o Close Friends do Brino? Vocês querem comprar o Close Friends do Brino? Vou passar o Close Friends dele Ó Caralho, mas não... Nenhum tem som dessa bomba! Comprei um Apple Watch na internet e veio nessa caixa Quais a chance de ser original? Smart device Testei no site da Apple e deu que é original Amém Só a caixa que era suspeita Ah, às vezes o cara colocou numa caixa que tinha lá Ah lá, ó Tô vendendo o Close Friends do Brino, tá? Tô vendendo o Close Friends do Brino Quem quiser ir O que mais tem no Close Friends do Brino? Deixa eu ver Ai, ainda bem que não vazei o próximo Ele fumando o baseadão É... CS? Vou dar um zap pra ele Ô Vamos CS? Agora Jogo uma partidinha Nossa Pronto Notificação de inscritos não tá aparecendo? Era pra tá Deixa eu ver Ô, obrigado Yuki pelos 9 Patrick, obrigado pelos 6 Jade Picon, melhor atriz do mundo Mano, eu vi Quem fala... Ah, não tá aparecendo Ah, mano Não tá aparecendo porque essa bomba tá bugada, chat Cara, voltando de viagem eu arrumo isso, tá? Uma que vira 5 Não Talvez Mano, eu já tava afim de... De beber Eu já tava afim de beber Uma só Quem joga uma joga 3 Tá, deixa eu entrar aqui no score Deixa eu chamar o Leper também Você viaja amanhã? Ah Ah, cara Você tá Em game Seu porra Obrigado, Mitch Tocou na tela? Não tocou, né? Ai, cara Que aiva Toma aí Deixa eu tentar arrumar isso aqui, chat Não tocou na tela não, né? Tô DM, imbecil Ah Ops Socorro Aí, porra Arrumei Tô angariando jogadores Angariando, tá certo? Angariando Ah lá Do verbo angariar Recrutando Conquistando Aliciando Atraindo Alistando É, arrumei o sub sim Filha da puta Ah lá Essa porra desse stream Leper Ô Bucetudo do caralho Ah lá Sabon Ah lá Ah lá Ah lá Ah lá Ah lá Ah, que legal Streamlabs É Legal seu serviço aí Desgraçado Desgraçado É do alerta Que diabo de quadrado branco é esse? É do alerta Mano, o Dolin mandou Segue abaixo Currículo de unidade tática do FSO site Vamos ver o currículo Ai 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 Oxi Oxi O PNP não ter ficado 11º no campo foi surpresa O PNP Polícia no pixel Ai Só vai ficar cada vez mais rápido Não tem contador de sub Agora o alerta é um quadrado branco Mano, foi tudo Tudo por culpa do stream labels, cara Todos os convidados Para o campo do CPX Foram classificados para o próximo Todos os convidados Sim Três times Também não era muita coisa, né Mas o foda é que eu volto só do mim Então Zanzan e Bé Tocam Vamos duas corridinhas na moral Bande mais corrida Dede, eu vou jogar um CS agora Você não quer vir, não? Tá bom Eu ia, mano Eu tava felizando com a corrida Até que fizeram isso aqui comigo, ó A cara vai trollar E eu vou trollar Assiste então Assiste eu correndo então Assiste eu correndo então Seu filho da puta Assiste eu correndo aí, ó Assiste eu correndo aí, ó Eu vou pular pra cima do carro Olha o que esse cara fez Ah não, tô falando sério Filha da puta do drone Mas o drone nem é o pior de tudo Vai trollar? Não, Nath O Dede é uma pessoa que você tem que conhecer Fui fotografar Foi uma corrida ontem Tinha um Subaru igual o teu Mentira O teu cu Filha da puta Mano, você vê que esse moleque Aí olha aqui, ó Aí olha aqui, ó Olha aqui, Dede Jogou o carro pra cima de mim Ah, mano Não é Agora aqui, direita Ah, não Não, tô falando sério Filha da puta Mano, você vê que esse moleque Jogou o carro pra cima de mim Ah, mano Não é possível É muito horror Ah, não Ah, não dá pra correr Ah, é o que veio Ah, é o que veio Tá falando sério, drone Mano, olha a sequência de acontecimentos A sequência de acontecimentos, Dede Olha aqui, direita Olha isso aqui, assiste Ah, não Tá falando sério, drone Filha da puta Mano, você vê que esse moleque Jogou o carro pra cima de mim Ah, mano Não é possível Olha isso É muito horror Ah, mano Como é que eu corro nessa bomba? Desculpa, tô brincando Não, Dede Não vou mais duas não Ah, eu vou Eu vou CS Eu vou CS Eu vou CS Se você quiser vir Você é mais do que bem-vindo Se você não quiser vir Eu quero que você se folda Brincando Aí vocês vão fechar time Depois eu não consigo Ô, Dede Eu não sei se você tá entendendo Que eu vou jogar uma partida CS Só Uma O minha O minha, Dede Apenas uma Quem joga Não, não, não Uma e vazar Uma e vazar, Dede Não quer vir, não? 80 por... Isso Uma dúzia Uma Uma unidade, Dede Uma única Apenas uma O minha O minha Olha a K2 Olha o Jimmy jogando Tá fo... Tá Tá focado, né? Safado Safado Mano, por que que o meu input Às vezes dá em game Dá no jogo E não Jogava... Não É porque eu tava telando O Camp da Fúria Ó, chamei Busca namorada Tá vindo Vai tomar no cu Tá, entrou o Lepra Cara, eu tenho que chamar o Jorge Cara, você tá fazendo o foco? Vou viajar amanhã Seu moleque do caralho Vou viajar Vou viajar Vou viajar Vou viajar Pra trabalhar ainda Seu fila da puta Busca um namoro Será que eu consigo achar Uma namorada assim no... No MM? Se vocês forem mais Me chama Dedé, eu não vou, cara Eu não vou mais Não vou mais, Dedé Não vou, Dedé Você tá entendendo que eu vou Uma partida, só uma Cara, não dá pra jogar com o Dedé Cara, vem jogar com a gente Busco momolada Fechado É pra matar muito, né? Ô, Dedé Joga uma com a gente E aí você volta Pra escorridas Ah lá Não funciona Bora, Dedé Ô, Jorge Ô, Jorge Insiste pra esse cara Jogar uma com a gente Cadê? Vem, Dedé Ah lá, mano Meu... Meu... Só a minha Só a minha, Dedé Só a minha E aí você volta Vamos, vem Vem com a gente, Dedé Eu vou ficar uma semana Sem entrar nessa bomba A gente vai ficar uma semana Sem conversar Sem poder se xingar Sem poder brigar Vamos, Dedé A gente vai ficar uma... Eu vou ficar uma semana Sem poder fazer uma bang Na sua cara E falar Pisca, Dedé Como é que eu vou viver Sem isso? Vou inclusive Achar esse clip Nesse meio tempo Aqui Bora, Dedé Vem Vem, Dedé Bora, Dedé Vem, Zezé Vem Vem, Zezé Vem, Zezé Vem Cara, você tá jogando Promotivo Claro que eu tô Você vai conseguir Ficar sem isso aqui Eu vou achar pra você Você vai conseguir Ficar sem isso aqui Como é que você vai ficar Uma semana sem isso aqui Como é que você vai ficar Uma semana sem isso aqui Pera Vai ter aqui Calma aí Deixa eu abrir na ordem Calma, mas agora Malte Tá mutada Mais de hora Deixa ele abrir em mim Deixa ele vir Dedé, Dedé Pisca Pisquei Aqui eu mato Calma Não me atrapalha Pisca Mano, é muito bom Pera, pera, pera Eu vou em meio Olha o final Olha o final Calma, mas agora Vou em meio Dá a culpa pra mim Do janela Aí vamos pro dois Mesmo partida Pera Vai ter aqui, Malte Calma, calma Você bangou eu Mas tá bom Mais um palácio Tá Meia é meu Pode deixar Meia é meu Pode ir Janela ou é meu Pode ir Dedé, pisca Pisca Tá, tá Mas por que você fica Mano, você tem que falar Você calma mais antes Pra eu dar um alocense Calma Agora vamos pro último Você, você e eu Você confiou em aumentar o DPI do mouse Pra eu conseguir flicar E não ficar cego nos olhos E eu faço rush Olha o que ele falou Eu só banguei ele Porque ele falou isso Ó, ouve Você confiou em aumentar o DPI do mouse Pra eu conseguir flicar E não ficar cego nos olhos E eu faço rush Sim Lógico Ah, mas eu vou sem o Malt Olha O ideia é fazer o seguinte Pisca Não, Malt Aí você me fodeu Ah, Malt Aí você me fodeu Malt Aí desanimei Desanimei Mano, a Luana falou pra eu ver o Tik Tok de hoje Deixa eu ver Ah, quadrado branco Que susto Deixa eu ver Tik Tok de hoje Que tu não vai nem conseguir Entrar Mano, é um gole E um arrependimento Nossa Por um momento o mouse Passou a fazer parte do meu corpo Moleque Mano, eu bêbado Qual o Discord? Qual o Discord? Virou o Dedé? Dedé, eu vou Vou ligar pra você Calma aí Jorge Lepra Por enquanto é isso que temos Nossa Nossa, não foi Mano, o bingo tem que fechar o olho Fechou? Todo mundo Costa, base É nóis Nossa, tá muito bêbado Nossa 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 Esse aqui Nossa Que tu não vai nem conseguir Entrar Mano, é um gole É um gole e um arrependimento Nossa Por um momento o mouse Passou a fazer parte do meu corpo Moleque Nossa Mano, o bingo tem que fechar o olho Fechou? Todo mundo Costa, base Mano, boa noite Reunir vocês aqui Reunir vocês aqui com um objetivo Algo não vai dar certo aqui De um lado nós temos Dedé O player mais caótico do CS E do outro lado temos o Ricardo Lepra O cara que muta pra ouvir o jogo Já chegamos Já cheguei sendo criticado Não aguento essa vida não Já convida aí Eu já criei as bindes de mutar o Discord Calma aí Deixa eu terminar de onde que tô aqui É nóis Mano, olha como o cara é muito bom Gente, defussou Dei três, tá pra cá Aranha, aranha, aranha Boa Jango Jango 41 Zero Nove Oito Vamos, vamos, vamos Morri, véi Cego Ah, mano E já parou pra pensar Como a sua arma é pequena pra você Mas é grande pros outros? O quê? Mano, esse round aqui foi bom Implorando por um round Deixa, por favor Um round Pela maconha Em nome da ganja Nossa, esse cara é bolsominho Que tu não vai nem conseguir Mano, essa partida foi maravilhosa Arrumar o time Calma aí, porra Tava vendo aqui Ah, mas tu é muito isso, cara Põe o time aí, cara Puxa a partida E tu vai ver teu vídeo Mano, Nath Se eu pedir um round em nome da ganja E o cara não deu um round Mano, tava 15 a 0 15 a 0 Também Não, Dedê Larga de ser burro A gente já tá no lobby aqui, ó O Shima não vai não? A Jimmy tá 4 a 2 É, o Leper Quer chamar o seu complete? Mas, mano Não Acho melhor chamar um complete nosso Porque seu complete Ele nunca mais vai jogar com você Leper Depois dessa partida aqui Por quê? Por quê? Porque a gente é muito bom Ele vai achar que a gente é cheatado Sei lá Será que o Angino quer vinho? Angino vem não Ele vem ter o pé do roleplay Mount, você quer mais uma placa de 100k do YouTube? Eu quero Cara, quer que eu chamo Quero? Eu nem abri a minha na real Mas quero Chama o Coringa Tô chegando, Mount Prepara o PC pra mim Chama, chama Chama quem você quiser Vou chamar lá Vou lá na live dele Quer o PC mesmo ou, Nath? Quer jogar CS com os amigos? Com nós, Coringa? Nath, sem sacanagem É conectar um mouse e um teclado Um monitor Ele tá olhando o Instagram, véi Tá olhando tatuagem, Adal Ah lá Bota fé? Pô, mó bonitão o PC ainda, tá? Bota fé? Oi, ah Vou chamar o Alan Toma Celbit Mount Oi Tem ninguém pra chamar Cara, claro que tem Você é chefe de uma web facção, porra Você não tem um web Ah, quer que chamar de uma web facção? Peraí que eu botei o PC no lugar errado Aham Uai, aí nós acha Aí nós acha Peraí então Peraí então Aí nós acha Aí nós acha Sabe que você queria Qualquer um ou não? Eu achei que era pra chamar o Coringa Mas você quer time profissional Ou você quer time normal? Não, pode ser normal De profissional já tem o Lepre Pô, abaixei pra pegar o PC Dono dela Águia Quem que é o dono dela? Do que eu levantei Rei do... Ah, o Speckman Já sei quem eu vou chamar Sinuca Pode chamar o CC Sinuca é bom Sinuca é line de profissional É porque bateu 100k no canal de cortes É mesmo? Então eu posso pegar outra placa? Nossa, eu posso botar o nome que eu quiser? Nossa Chate Alguém quer uma placa do YouTube? É só me falar o nome que quer que eu bote o nome de vocês Quem pagar mais leva Eu acho que eu posso botar o nome que eu quiser Não posso? Nats Oh Mano E a Nath Que entrou no Lollapalooza A Nath Ela é da rua Manela Picha as coisas e tal E aí ela tem uns adesivos com o nome dela E aí a porra A Nath Demorando pra passar a porra da segurança Eu esperando a porra da Nath na segurança E o cara brigando comigo Ó, você pode esperar ali na frente, amigão? Eu, tá bom, fechou Sem problema e tal Aí, mano A Nath passa Eu falei O que que deu? Aí ela falou que a mina Pegou Mano, peraí Que esse não é o item que eu use o display É o Welcome to the Clutch E aí, porra Cadê o meu welcome? Mano Me surrupiaram Cadê meu welcome to the Clutch? Gente Gente Tomar no cu, porra É azul, opi E aí continua a história Ah, é, é, é Aí a Nath Aí, mano Ela passou Aí, tá bom Aí eu falei O que aconteceu, Nath? Mano A mina Que revista Encrencou Que os adesivos dela Que que é, ô filha da puta Cara O que que você não faz A porra do time? Já tamo Os quatro Falta só um complete O Marcola tá vindo Ó, o Marcola tá vindo Fechou, tá bom Aí Aí, a mina Mano, e é um adesivo Mano, e é um adesivo Tipo, é um colantezinho Assim, é um adesivo Mano Tipo Porra Aqui ó, um adesivo Ela tirou o adesivo E cheirou a cola Cara, eu vou fazer a moça Que, eu vou fazer a moça Que você tava ontem Foda-se Posso? Fazer Fazer o que, cara? Adesivo Posso, Malti? Tu vai fazer o que, Dedé? Vazar Em quem que você tava ontem? Era a Nath Tá no chat agora Ela não ia jogar? Não Que jeito? Que ela, cara Deixa eu ver se é Ué, como assim? O Dedé encanou Que ele sabia Antes de eu contar pra ele De eu falar o nome Ele falou É a É a Cora Que que você ia falar? Não é não, não é não, cara Tu não me engana não, cara Tu me mandou a foto É, a foto da Nath Não é, não é, não é Então vou falar o nome Tinha Pode falar Olha Pode falar, vou falar, vou falar Tu brinca muito Te obriga Fala 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 Agora, 3, 2, 1 3, 2, 1 Vou falar, não Depois eu mexer o saco Ai, que raiva Você tá batendo a dúvida Ai, Dedé Fica batendo as coisas Ai, Dedé Fica batendo as coisas Nessa conta Nossa vida Ai, Dedé Falar agora Dedé Se você falar Eu te dou 10 subgifts Mano, olha a foto Do anjinho no Discord Tá, então você me fala Por que que é essa mensagem Que me atizar Calma aí Deixa eu mostrar a foto Do anjinho no Discord Tu me mandou dois áudios O que que é? Não, tô com as mãos Para o seu Do anjinho A foto do anjinho Do que é o Bolsonaro Internado Oi, galera Salve, anjinho Meu Deus do céu Nossa, tá meio alto O microfone, anjinho Não, perdão Bateou Ó, tô com a mão para cima Dede Se você falar Quem é Eu te dou 10 subgifts Eita, cacete Nossa, fica com duas cabeças Ó, Dede Só pra você falar Que eu não tô mentindo Eu já vou dar os 10 subgifts Que saudade da senhora Não, não quero também, não Não, foda-se Agora eu vou dar pra você falar Não é pra dar, não Eu quero Eu não perguntei Se você quer ou não quer Se você der Eu vou te banir Eu tô avisando Eu não aguento mais dinheiro, cara Não aguento mais ganhar dinheiro, não Só já tá muito caro Cara, por que que você não dá o gol da partida? Gente, que absurdo Achei Ô, Malti, tu vai pro Rio amanhã já? Vou Amanhã, 2h da tarde Fúria, Jorginho Ô, meu Deus Que vontade de bater a cabeça na parede Jorginho representando, porra Vamos Vai, Dede, agora fala Fala, Dede, vai Não, ele já se arrependeu milhando Vai, Dede Vai, Dede Eu posso tentar me calar, Odimir Tô Tô morto Olha lá, sabia Que cacete Com a loud me Quem que é da sala? Dede e o lepra? É Ah, eu não consigo chamar o Dede Agora, ó, ó Já me mandou mensagem Vai tomar no seu cu, moleque Aí, olha lá Agora toma no cu Vou chegar também, não Foda-se Já tá xingando aqui Olha lá, quase que vaza tudo Não podia falar, porra Convida aí de novo Que eu já caí dessa merda Olha lá Gente Vazou a veia Não Tô mostrando a nossa conversa aqui Pra você falar que eu não te condenava no zap E esses dois áudios que vocês veem aqui, ó É ele falando da minha mãe Tia Ô, tia Ô Vamos S Ah, tá São dois áudios Ah, tá E se eu mostrar aqui Mensagem apagada Mostra Mostra na live então Se eu apaguei tem aí ainda Vai Ah, eu te dei 10 subgifts Mostra Vou mostrar Deixa eu achar seu contato Ah, de novo Demoramos muito pra puxar Calma aí Não, não precisa, Leper O seu contato É o seu número de telefone Fala os dois primeiros dias É, por que que tá dando isso? Onze Onze? Onze? Não, mas Onze tem muitos Onze, nove Não, não vou falar o resto, tá maluco O KS tem espírito de gente Nove cluts nesse Major É meu amigo Nessie, né É meu amigo Nessie, né Vou mostrar aqui, ó Mano, meu shift tab tá bugado Ô, Leper Sabe por que que meu shift tab tá bugado? Tipo, quando eu digito alguma coisa Numa conversa do shift tab Ele dá input no game Ó Peraí que eu vaza seu número Não, é meio bugado Sei mesmo O KS viu seus stories Cadê o Dedé? Procura Procura Não, mas cadê o Dedé? É na sala Tá na sala Olá Hoje Hoje, duas mensagens Tá vendo? É verdade 12 e 7, cacete Você não vai vencer a verdade, não Cadê? Clipa pra eu ver Clipa pra eu ver Clipa pra eu ver Eu tô chamando ele pro lobby Cacete Eu vou clipar, calma Clipa, clipa e manda, gente Não, clipa não, gente Deixa eu ver Clipa e manda, clipa e manda Deixa eu ver Deixa eu ver o que ele tá falando Ué Um, dois, três Ué, gente Eu botei Calma, erro meu Aí, vamos Você que apagou Por que eu morrei? Você que apagou? Claro que não Deixa eu ver se ele apagou como mensagem aqui Claro que não Clipa, pega a visão Não foi não, gente Mandei no chat aí Reage, mate Deixa eu ver Olha aí pra você ver A mensagem que você mandou aí, ó Olha aí Procura, procura, procura Cadê o Dedé na sala? Mano, não é nem comigo É um chat qualquer Mano, ele É a mensagem dele Ele apagou a mensagem dele É um chat qualquer Com uma pessoa qualquer Que ele apagou a mensagem Ai, caralho Ei, bu Cara, tu quer que eu base teu número então Seu filho da puta Olha aqui, ó Não salvou o contrato não, Dedé? Eu só sabes que é importante O mal tinha o sentido Ah, e pior que eu acho que ele não tem Dedé, você não tem foto no zap Ou você que não salvou meu contato? É porque eu só vei quem é salvo Olha, só que filho da puta, mano Mano, você não salvou meu contato? Ou tu não tem foto no zap? Não, Dedé, se você não tiver salvo meu contato Mano, o seu aqui se chama Cara, nenhum da Geraldinha eu tenho salvo Eu conheço era 3 anos Dedé ou vote? Mano, é sério? Eu achei que você não tinha foto no zap Cara, eu não sei salvo adicionar no contato Nossa, mano Dedé, desgraçado, velho Mano, que filha da puta Nossa, que vontade de falar Olha, que raiva desse moleque Cara, tu chavou minha mãe de vaca Não, dá pra tu calar a boca, Dedé Diz que o campeão mundial deseja parar de ir com nós Oi, esse cara aí jogou simplesmente ao lado do Fallen, tá? Eu também Sério? Cara, que resposta da porra, velho O Fallen é meu vizinho aqui no Alphaville Aqui no Alphaville Ai, caralho Caralho, a Alphaville tá dando terra pra plantar soja Maria A mãe dele que... O Dedé falou assim Ô, papo sério agora, hein Sem zoar Eu tenho um terreno com 64 alqueires E eu tô vendendo 32 Você quer? Eu falei Dá pra plantar maconha? Daí a mãe dele ouviu e falou Que isso? E falou que não gostava mais de mim Sabe que eu quero plantar maconha? Não é mais... Mano, se você quer plantar maconha É só alugar um apartamento da Paulista Não, mas eu, porra, eu quero 32 alqueires de maconha Mas que isso aí? Você vai exportar? Que isso? Sério? Se pegar fogo na plantação, você chapa meio o Brasil Nossa! Mas é pra fazer grana, Anguinho Não, mas você tá doido Tá pensando pequeno Você vai fazer estoque? Não, vou vender mesmo, oi Se for fora do país até ia, mas aqui dentro acho... Passa o número D pra ele achar que você não tá pra ele, tá bom Eu vou preso, se para Muito Long match, long match Se acontecer um acidente, você vai preso Se você vender, você vai preso Se você abrir um aplicativo pra vender, você vai preso Se fumar, você vai preso Se fumar, você vai preso Mas se eu pegar um terreno bem X, assim Não, aqui você não pega Eu tô te falando, cara Eu tô te falando Eu tô contrabandeando água Onde é que é? A Intapicirica, Minas Gerais? É Eu tô pegando água do rio pra alimentar as vacas Ô Dedé, mas você mora... A implantação Faz mais dois anos, nunca deu nada Ah, mas o rio vai secar a gente A água tem que ser usada Ô Dedé, mas você mora... Ai, cara, numa casa no terreno? Mostra que não, né, idiota Por que não? Eu tenho, tem a casa que eu moro Na cidade tem a roça É burro Por que você não mora na roça? É mó gostoso Oi, eu tô por muita, foda-se Nossa, eu não tô, não Que isso? É imperial Nossa, eu não tô, não Eu não tô, não Eu não tô, não Ah, o cara cai na faca Eu preciso aquecer, amigo Não sei se você viu Mas eu preciso aquecer, cara Não dá pra brincar, não, ó Não dá Não dá pra brincar Você não tem chance Não dá pra brincar Desculpa Eles estão dropando a arma aqui pra mim também O cara quer brincar Olha aqui, ó Ah, ele quer brincar, cara É, toma Meu Deus, ô, juro Da minha glócia é quatro caceratos Vai tomar no cu Ha Boa, agora dá tiro Tiro Morte Mano, meu nome é Busco Momolada Agora que eu vi Nossa Infelizmente não vai dar pra matar hoje não, tá? Ó, vixi, agora é jogo sério Dá calma, então Eu for rato e vocês vão lá Ai, meu fone vai... Eu for rato e vocês vão lá Fechou Não, pode dar calma, pode dar calma Minha ex me chamava assim Ah, foda Ah, você joga tão melhor assim, ô... Nossa, eu tava precisando desse buff mesmo Bota pra aparecer... Ah, é o Night Graph Nossa, vocês mocaram o palácio O Jorginho, o Jorginho roxou O Jorginho roxou Ai, tomei, tomei Vai, 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 roxa, roxa Nossa, fodeu, fodeu Lepra, você vem na sua conta principal Janelão tem um, Janelão tem um Ô, Lepra, se prepara que as causas do Dedé são boas demais, tá? Janelão tem um, Janelão tem um, deixa eu escutar, deixa eu jogar Você morreu? Vai, vai, vai pegando, vai pegando Cala a boca Cala a boca, rapá Cala a boca, deixa eu jogar Você tá vendo que a voz dele tá longe, ô, Lepra? Cara, a bomba tá no ar, cara Cala a boca 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 Eu não vou ter salvo, não. Empata aí, 20k de planetinha, eu vou pra 2 mil... Comprei, digo, eu forcei. Ô, Dedé do 5M, dá uma K aí, confia. Quem é do 5M? Dedé do 5M... Ah não, esse aí é o Anguinho. Juntei o jogador mais velho e o jogador mais velho do CS. Já tem título pro Tik Tok. Juntei o jogador mais novo e o jogador mais velho do CS. Juntei o jogador mais velho, Lepo. Foi um janelão isso? Matei L, matei Liga na real. Tá, janelão eu vou matar, vocês entram. Pera. Tá morto já. Matei outro, pô. Caralho, Dedé amassou. Dedé derrubou minha arma, não é possível. Pega arma, Dedé, tá com arma, Dedé. Deixa eu pular, deixa eu pular anjim, deixa eu pular anjim, deixa eu pular anjim, deixa eu passar anjim. Deixa eu passar anjim. Deixa eu passar! Quero kit, quero kit. Me dá pé então, pô. Me dá pé. Dropa kit, dropa kit, deixa eu pular anjim. Costa, ligação, ligação. Que pô é essa? Ele, ele, ele. Ele, ele, onde? Pode ir, pode ir, pode ir. Vai A, velho. Vai A, C4. Meu Deus, cara. Mano, TK, velho, do nada. O Dedé é onde? O Dedé é bastante caro. Meu Deus do céu, velho. Seis mundiais nas costas, cê deu o TK do cara, Dedé. Cara, ele tá com o de vida. Pera, ele tô atirando nele. Tem AKL lá, o Jorginho. Se vocês picharam o CT aqui, mano. Mas velho, nem pantei, velho. Não dá pra achar com o Dedé, eu já perco até o foco, velho. Foco ré. Esse cara tá dando a volta. Vai tá solo aqui, ó. Onde, 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 onde? Tomou um tiro, tomou um tiro. Vamos, vamos. Cadê? A K tá aqui, a K tá aqui, a K tá aqui. Não, tá lá no L, lá no L. Lepra vai durar 10 rounds? Sim ou não? No Discord, sim. Já pega a bomba aí que bota. Se aqui fosse MM, tá maluco. Já era o tilt absurdo aqui, velho. Ué, é MM, porra. Eu vou roxar rato. Não, mas tô falando se os 5 fossem do MM, porra. Ah, tá. Não, não, esquece. Primeiro TK eu ia embora. Eu já não jogo o jogo mesmo. Ali ele entrou na minha mira, não tem o que fazer. Vou fazer o Dedé piscar. Tem janela, janela tem. Não tem. Você quer andar devagarzinho, você vai pra casa do caralho, Dedé. Pra CT, CT, CT. Matei, porra, matei. Boa, Dedé. Entra aqui comigo, Jorginho. Tem CT, CT. Na direita, pra base CT mesmo. Não, não tá atrás da caixa. Ah, é o último, cara. Que isso, como eu morri pra ele, eu sou muito por aquele. Boa. Ó, parabéns, Gominho. Tudo de bom, viu? Amanhã, no caso, né? Hoje não. Hoje eu quero que você se foldar. Tô brincando. Vocês confiam em mim já, Up? O Leper tá acostumado com isso. Já tá, tá? Ele já jogou muito. Aprendi. Vou pegar um meio, vocês entram rato. Aqui é só o OVOT gritando. Antes era o Zero, o Calango, o Luiz e o Mante. Eu, o Calango, o Luiz. Nossa, o Leper ficava puta... Mano, quando você via que o Leper tava quieto e começava a falar no jogo, é que acabou aqui. O cara começa a passar 100 no chat. Sai, Jorginho, sai, Jorginho, deixa eu... Matei um meio. Vai picar esse cara vim? Mais um aí. Tem vã, tem vã. Tem vã, tem vã. Tem vã, tem vã. Eu pego, Jorginho. Ganhei, liga. Pode ganhar, então ganhei. Janela é meu. Janela é meu. Não tem o que fazer. Janela é meu, Jorginho. Eu bango pro cê, anjinho. Banguei. Pedala. Ele pegou o M4. Pegou o M4. Pegou o M4. Tá aí, na boca. Na boca, Pedro. Não, ele recou, ele recou. Ó tio Jorginho, eu mato. Agora pra onde ele recou que eu não sei. Ah, o quê? 9-3, 9-3. Nossa, entreguei. 9-3, 9-3. Muito mal, cara. Boa, amassou, Jorginho. Matou, matou. Mais um. Ué, ele é nosso? Pegar a M4. Tá no mesmo lugar, janelão. Não, ele é pra jogar CS. É, as... É. Styling, não é. Isso de pombo? É que eu tinha olhado o mapa na hora. Acho que é L nosso, velho. B é minha pra mim. Tem um cara parado no janelão, mano. Janelão, né? B é nosso. B é nosso. Obrigado, Detone, pelos 16. Obrigado, Sá, pelos 18. Obrigado. Nossa. Sabe, Bruna. Negocinho do janelão, tá ligado? Aquele negocinho que sobe. Peraí que eu vou abrir a porta do BB. Já vou. Atenção. Matei. Pô, amassou. Peguei um A. Tem um no CT, tem um no CT deles. Ah, tem CT, tem um no CT deles. Tá morto, tá morto. Caiu, caiu CT. Tem que pegar o GC4. Tem que pegar o CT4. Tem que pegar o CT4. O Dedé não vai saber pegar, não. Vem pra, vem pra. Esse cara tá CT full, mano. Crava CT, Dedé. Tô travado. Boa. Amassou, Dedé. Amorrando um pouquinho pra aprender a respeito da hierarquia. Fala dele, é o OVOT, se tu faz bem. O CT deles. Alguém dança, calma? O CT deles, não. Tá bom. O CT nosso é foda. O CT é nosso, o Dedé fala. Ai, caramba. Peguei a C4, né? Me, não me trapela, Me. Peraí. Jorginho, sai da frente. Sai da frente, Jorginho. Sai da frente, Jorginho. Nossa, essa playzinha aqui, se o cara não abrir... Eu vou rebentar. Ele smocou fake, ele smocou fake, Dedé. Esse smoke tem brecha. Como assim? Tem brecha, tá, tá. Vai te pescar aí, tem brecha aí. Não vai não, eu sou... Brecha é o que essa smoke mais tem, gente. Certo, foi de propósito. Ele tem, ele tem. Ó, amigão aí. E essa aí, hoje não? Ah, sem chance. Ah, mano. Eu vou pra casa, vou passar no mech. Sacaduda? Veja, amigo. Pegou o que? Tinha que pegar? Peguei. Tá bom. Tudo? Eu e dela? Ou só a seu? Ei. Tchau, amigo. Veja a pose pra mim, por favor. Do nada, bebê. Dei pegar um negócio que eles esqueceram. Tá, 95, mano. Caralho. 95 no... Tá bom, vou virar. Vou virar bang. É, dois e dois, Jorginho. Bebezinho. Ai! Muito ruim. Que mira. Nossa! Tava avançado esse cara da B, Jorginho. Tava avançado o rato, tá? Ele vai descer rato. Pode pegar. Eu ia pelo rato. Abri pro bebê, achei que era cachorro. Não, bebê, bebê mesmo. Meu amigão bebê. Mano, a sua move tá muito smooth, véi. Nossa, o Jorginho tá mesmo. Pô, se você é... Oi! Ele abriu, ele abriu. Ele abriu, ele abriu. Nossa! Que isso, Jorginho. Pô, se você olhar a foto do Discord do Lepra, ele jogando presidencial em 2003. Olha lá, ó. Olha o bolinhozinho dele. Cacete. É mesmo daqui? É. Olha lá. Militrico era jogando. Lepre da Fúria, não. Calaco. Cês compram? Compram, né? Compram. Meu Deus, só tem medo de comprar, vocês querem me banir porque eu falei pra botar monstro de web tropa. Não tem? Não tem? Não vou, não vou. Tem que entregar. 2003 não, sacanagem. Mas é... Olha, essa foto é de quando sua? 2012. É, 2003 é sacanagem. Tá. Deixa eu jogar aqui. Vai lá. Vem comigo aqui. A direita. Que direita, cara? Ah. Você tá pra lá, Cedeb? Não foi você que fez não? Não, eu entrei caverna. Entra caverna. Tá, tá, tá. Eu vou abrir com você. Cê? 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 Tô quase live, Ru-Shake. Relaxa, relaxa. Ai, ele tá marcando. Você foi humilhado, eu tomei granada nos férias. O Mount, ele sem avancei ou, velho. Segundo a rodth que os cara não perde um inimigo, mano. Foi minha não, foi minha não. O M echo. A Pallonara. Atra caverna. Ai, tá lá o Mount pivca. Cara, pior que foi sem querer essa Wand, cara, eu juro. Tá dando vida nem mesmo, meus cara. As jogadas do Mount parece... parece o 5k... Não entendi, mano. Parece... faz parecer... Eu não sei ler. Ai, Jorge, amassou, 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 amassou. Pô, a gente tem que fazer uma entrada pra A, mano. E alguém tem que dropar uma Alp. É isso que tá faltando. Vamos fazer um eco aí, a gente... Não, força tudo, na real. Compre, compra quem conseguir. Eu não faço eco, não, eu não faço eco, não. Dei 2015. Então compra aí, compra aí. No próximo eco, então, se a gente perder. Me dá uma desartiga aí, Dedé, fazê-lo, por favor? Não tô... não tem dinheiro, Anjim. Obrigado, Dedé, você é um filho da puta. Incendivar a pupila, dilatar e contrair. Mano, vocês confiam que eu pego já, né? Vem cá, Anjim, eu vou morrer aqui e vou trocar aqui, vem cá. Vem cá, ó, pelas minhas. Vem tirou na parede pros caras tomarem um susto. Tá faltando o Busco Momolada. Pô, mas o Busco... já tá o Busco Momolada. Eu tô achando que tá faltando tirar. Tá tirando skill. Toma. Tô beitando. Ele, 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 ele. Peguei L, peguei OP. Ele tem? Tem. Pode ter mais um L. Tem mais um L. Tem o, tem um Janela. Tem o L. Esse mo' cara que liga, tá? Peguei Jean com a Janela. Janela é nossa. Janela é nossa. Ai! Não, tem muito nele, velho. Alpe B, Alpe B, Alpe B. Alpe B é no... Alpe B é no... Alpe B é no... Alpe B é tapete, tá? Pega a minha AK, minha AK. Cabecinha, cabecinha, cabecinha. Cabecinha, tô gravado, tô gravado. Tá, morreu, cabecinha, morreu. Vai tá mercado esse cara aí. Alpe, alpe aí embaixo. Ai, vou plantar aqui dos de ponto. Tá tapete ainda. Oh, tapete? Tapete? Aham. Vamos lá na V? Nossa, vai cair rato. Tomar um negocinho? Nada. Tenho quase certeza que ele vai cair rato, tá? Vou te ver. Ah, esse cara vai guardar, esse cara vai guardar. Se eu botar tapete, eu aviso. Eu vou atrás do 5K, né? Vai. Pode ir. Vai, tranquilo. Não vi se ele atirou em mim aqui ou foi alguém que atirou em mim aqui? Não, fio, 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 fio. Aí não tá, Dedé? Ele tá aí pelo tapete. Dedé do... Ah, tá. Não tô esquecendo de azul. Eu vou ter que tirar o nome de Busca Momolada. Rato, 60 de vida. Eu tirei 60 dele, ele tá morto. Oxi. Pode te pistola. Vai morrer, Mount. Meu jogo bugou! Ai, desbugou. Vamos jogar a mãe aí pra ver se fica. Vai, rato, Mount. Ele tá aí. Mount! Matou aí. Mano, não pega alpe. Já tem três alpes, três alpes, três alpes. Ah, quatro. É isso. Uh, bora então. Ah. Mas se eu tá aí mais lento, eu vou ter que trocar... Não, não, não. Eu preciso trocar meu nome agora. Ademar... Ademar... Quase. 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 Você evoluiu um pouquinho, eu chego lá. Então, é. Eu não queria ser desumilde, mas tu tá... Catou milho. Mano, não é que eu digito... Ó. Se liga, ó. Eu vou dig... Ah lá. Vou digitar, ó. Vou digitar, ó. Uma vez. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Veio. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. 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 Não dá, mano. Tá sem keycap? Não, é que... Não tá dando input no game, cara. Não sei porquê. Dois. 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 Não, o H não funciona com o CS, mas o meu são todos, todos. Mano, marca o avanço dele, Lepro. Marca o avanço dele, por favor. Vai. Avanço, avanço, avanço. Tá morto. Ele saiu e foi embora, foi embora. Areia, não? Tem um cabecinha. Strip de dois cortes? Correto, velho. Ele tá aqui embaixo da gente. Oxi. Onde, gente? Vai. Nas caixinhas da frente. Nossa, mano. Tem um cara areia, velho. Matei. Não, não. Em cima não tem ninguém. O moloto veio. Hum, pinei. 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 Embaixo, mano. Tá pra caber. Nossa, só eu. Cobecinha, mano. Cabecinha, cabecinha, mano. Cabecinha. Calma, calma. Mata, calma, cabecinha. Mata, 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 mato, mata. O teu cu, tá com uma tela bonita, né? Mas parece que chega na hora da bala, não... O teu cu, o teu cu. Você tá sem move. Eu... Eu matei esse cara. Por que que eu tô sem dinheiro? Por que que eu não morreu? Não, relaxa, a movie vai vindo com o tempo, meu. Dedé é o fio fiqueiro, mas ele é fio fiqueiro no meme. Tem arma aí pra mim, gente? Dinheiro? Vocês compraram? Vocês compraram? Não. Compraram. Ele tá com quatro mil e droga? Esglas, esglas, é... Alpi... Sai, mano. Sai, cara! Ô laranja fila de uma puta! Ai, o Jorge. Desgraçado, me deu... Ah, smokeou, né, desgraçado. Acho que eu não comer esse teu smoke não? Filha da puta, eu não comer teu smoke. Eu não matei ninguém até agora, né? Tchau, 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 tchau. Vou pegar, deixa ele escutar, ele vai escutar e vai vir ruxar. Recorde, recorde, recorde. Tem um cara... Eu vou B, eu vou B. Matei dois A, matei dois A. Peguei ela. Ela é nossa? É B minha, é B minha. Pode vir, pode vir. Ah, é o último. Deve tá aqui. Deve tá dentro da A. Nossa, mas foi meio estranho ali, tá? O cara estrifando, parecia um ônibus daqueles articulados. O cara abriu em mim e ficou. Eu não caí no bait dele. Achei que era bait, né? Falei, ué. Agora, tapete. Boa. Caraca, muito sucarei. Eu não vi ninguém. Sua move tá igual de uma pessoa com o dedinho pra fora do teclado? Mano, aqui eu abri com o dedão no control, tá? Eu? Eu? Nossa. Ô, eu vou... Vamos pegar. Eu vou abrir esse meio aqui. Ô, se eu morrer pra esse meio... Não, não. Meio é meu, Malty. Eu vou matar um e você pega o outro. Pode ser? Então a próxima vez que você spawnar pro meio, você vai pro meio, seu desgraçado. Tá. Dedé, meia seu. Você quer que eu... Eu vou baitar ele pra você matar, fechou? Ah, Dedé. Eu baitei. Eu baitei. Ai, eu baitei. Ai, eu baitei. Dedé, não faz nada, Dedé. Ô, Dedé. Acorda. Sai de pistola. Deixa eu jogar. Cala a boca. O que é isso? Olha esse cara, velho. Esse cara não tem recorde de gol não, velho. O que é isso? Dedé. Alpe. Não sei lá. Vai estar de Alpe. Ai, bateu. Fala. Fala a boca, deixa eu jogar no M. Fala no M. Dedé jogando. Boa, Dedé. Nossa. Mais um, mais um, mais um. Carai, Dedé. Tá jogando parece o Kenny de Águas Claras. De Zaiú, da Bela Vista. Desde a janela, pode mirar. Não mata não. Não, não. Cuide sua vida. Cuide seu jogo. Sua vida, seu jogo. Eu jogo, você vê. Você não vai matar com um tiro, viu? Se pegar isso aí. Mata, vara, vara. Não? Agora não. Alagem, olha. 2015, eu tô aqui, rapaz. O cara tá maluco. O cara tá viajando. O time tá no mercado. Você ouviu, você ouviu, mercado. Você ouviu, mercado. Ele tava low, local. Quatro. Esquerda. Ah, é. Mentira. Que mercado. Que mercado. Que mercado. Ô, moleque, cara. Aquele negócio, ele não tanca o tiro no peito. Dedé, dropa mal pra mim. Ok, dropa aí uma... Por favor, por favor, não tá com dinheiro. Por favor, Dedé. Eu tô sem dinheiro, eu tô sem dinheiro. Não, não tá não, cara. Dropa mal pra mim, Dedé. Pra mim, por favor. Anda, Dedé. Anda, Dedé. Vai, Dedé. Ah, Dedé. Você me dropou AK, cara. Não tem AK, ué, não tem dinheiro pra ALP não, cara. Eu tinha seis mil e os caralho. Não tinha, cara. Eu tinha que comprar granada. Oh, Dedé. Não tô matando nada, a gente tem ALP, cara. Mas você não mata nem... Nem que se um jogo jogar pra você, ia dar puta. Hum, gente, hein. Que isso, 89. Meio, cê não toma, meio, cê não toma. Meio, cê não toma. Liga, liga, liga. Dá uma janela pra mim. A minha perna tá constando. A janela é meu. Mano, acho que eu tô muito alto, meus pezinhos não tão encostando no chão. Eu acho que é isso que tem falta. Ué, que isso, gente. Costas, costas. Diminuiu, malte. Costas aonde? Não, a minha cadeira tá muito alto. Deixa comigo, TV. Não erro o pulo, cê viu? Vou pegar o L, vou pegar o L. TV tem. Mano, é esse momento que o mouse faz parte de mim, eu faço parte do mouse, mano. Eu entro numa transe que... Não sei que esse cara não comeu. Comeu. Cara. Mano, eu vou matar um coisa agora, peraí. Um jungle. Tem um jungle. Tem que abrir. Matei um, matei um. Bombe um. Vem B, vem B. Uhum. Mas eu vou passar pelo L, passei no L. Abriu o console. Ele tá morto, ele tá morto. Menos 50. Aguenta. O cara não me mata nunca. Nunca na vida dele. Tomei HS, tá? Mano, esse maluco, ele sempre abre e dá dois HS, mano. Que isso? Que porra é essa? Vamos! Mano, eu no meio de Alpi, falar pra vocês. No Brasil tá para ser alguém. O cara dormiu TV. Ah, mano, eu não tô com os pés no chão, cara. Cadeira tá alta? Mas se eu abaixar mais, eu fico me sentindo cacerato que joga baixinho. Foda-se. E eu preciso dos dois pés. Mano, eu vou ter que jogar baixo. Ah, vai jogar, mano. Ah, eu preciso dos dois pés também. Não é? Dois pés no chão? Qual que é a coisa disso? Mano, eu não consigo jogar sem os dois pés no chão. Não, não. Parece que eu me conecto e marco o mundo. Ó, boa minha kill? Boa. Ah, cabecinha ou caverna? Cabecinha, cabecinha, cabecinha. Cabecinha ou caverna? Nossa, meu Deus do céu. Janelão você não toma, Jorginho. Pode ir. Tomeado. L avançando. L avançando? Pode ir. Morto o A. Tá, outro. Ele viu eu passando, ele viu eu passando. Morreu. Passou o L. Não, derrubom. Miss click. Ouvi esse cara. CT, CT ultimo, CT ultimo. CT ultimo. Vai, ele tá escondido aqui, ó. Peraí, peraí. Peraí. Nice. Tem 10.015. Ô, vutos. Oh, caralho. O KS, ele é rebaixado, não é? Tem muito. Isso aí é um perigo sem status. O cara não tem o treinamento. Ele joga baixinho. Pô, obrigado Vakzin pelo subgift. Cherry, obrigado pelos quatro. Ele joga todo largado. Eu tô com a abertura do KS também. Pode dar um flick daquele ali. Meu ombro fica muito alto. Mano, meu pé não sei estranho, não tá tanto no chão. Parece uma criança com os pezinhos meio bambu. Nada janelão, nada meio. É eco dos cara? Não, não, não. Sabemos. Tomei bang. Tomei flash. Tão rushando meio. Dedeno, um nível mais superior do CS, você saberia, é baseado na economia dele. Você caiu? Caiu B já? Eu caí B, pode vir, tá aqui. Tô indo, tô indo. Meia, 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 meia janela. Ó, o cara dentro do bambu. Matei, matei dentro do bambu. Morrei, tem mais um. Mais um, acho que é mercado. Nossa, que bangzona que eu fiz. Ah, um mercado. Os caras tão perdidos no mapa. Nossa. Tá na porta do mercado. Ah, eu vi esse cara na smoke da... Um dedo, é um mercado e dois perdidos. Boa sorte. Vai estar os três mercados. Um deve ter passado bom pra lá. E o drop que namora? Namora? Todos namoram lá na real. O Art, só que eu não sei. E o Yuri? Namora. Namora uma mina de Portugal, Art. Cacete. De Portugal? Nossa, coitada. Cacete. E o Yuri? O Yuri namora? Namora. Pô, não tem um solteiro. Todos lindos. Pesadelo, Ademar pesadelo. Drop, drop, drop. O safe namora. Miaup! 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 Jogar não quer. Ah, Miaup. Por que tu tá usando meu nome? Meita pra mim. O save namora com uma menina que eu conheço do Minecraft 2014, mano. Muito louco. Foi mal. Sabanguei, sacanagem. Nui, esse varado desse menor aqui, velho. Que porra foi essa? Ah, tu me travou. Errei a mole. Eu? Foi mal. Não deixa comer costas? Vai comer costas pra caralho. Ele, ele. Ele é avançado. Não, ele é avançado não. Ele tá ele na mão. Tem um liga. Ele é avançado sim. Nossa, ele abriu, ele abriu, ele abriu, ele abriu, ele abriu. Nossa, eu fotografei esse cara bacana. Ele! Matei, 3D. Boa, 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 boa. Django, Django. Menos 54. Django. Filha da puta, vai me parar, é? Vai B, vai B, vai B, vai B. Hum, tá B. Vamos, velho, vamos. O cara matou o Dedé, vamos. Curioso. Ah, por curioso. Ah, os caras não vão jogar, sério? Eles não jogam, velho. Eles dá vida mesmo, não paguei. Mano, se nós no CTs não ia ter a menor chance. Ai, meu Deus do céu. Ai. Nossa, full meio. Oito barras. Tá oito preso ou pra nós? Pra nós, pra nós. Vamos. Oh, eu dei a gente virar... Ah, comprei errado. Não tem dinheiro. Eu dei a gente virar um 96, hein? Oh, vamos fazer um ruchadão A? Ruchadão A de maluco? Bora. Ruchadão A de louco? Alguém apaga a mole, se tiver. Mole eu apago. Mano. Pra jogar bem tem que ficar um monitor. Desenvolvindo da cara. Teclado no 90 graus, braço aberto. Mano. Putado. Calma que você tá longe, Mount. Aqui eu passei. Nossa, tinha que ter apagado, doido. Default, default. Um jungle e um avançado. Um jungle e um avançado. Um jungle avançado. Um jungle avançado. Lá na pareta à esquerda. Nessisito, ajuda. Nessisito, ajuda. Nessisito, ajuda. Eu sou C4, não consigo sair daqui. Bangeei mais um. Eu tô muito cego. Cego, desgraçado. Foi mal. Tô muito cego. Ligação! Ligação, jungle, ligação. Ligação, jungle e jungle. Ligação, jungle e CT. Você matou nós dois, né? Aiuda me! Calma, mocha. O que tem que fazer? Tu tem que pescar o cara da cabecinha se ele abrir. Eu tô vendo aqui. Eu vou dar uma bala do CT. Tá cabecinha ainda, esse filho da puta. CT, peguei. Matou, boa. Tem jungle e cabecinha, jungle e CT, jungle e CT. Ai, cara, ele deu uma bala parada, velho. Tinha cabecinha. Sai. Abriu, abriu, abriu. Nice, vamos. Como que profissional ganha isso aqui? Não tem como ganha isso aqui. Tá falando espanhol, virou essa porra aqui. Obrigado Cherry pelos quatro. Paulo, obrigado pelos 18. Sá, obrigado pelos 18 meses. Ô Detone, obrigado pelos 16. Vai tomar no teu cu. Ô, tua cabecinha, se tiver como? Quer ficar comigo? Quem é que tá onde? Fala aí essa posição. Pra mim tanto faz, velho. Eu vou roxar a caverna. Comprar a molotov aqui, vou xuxar lá na B então. Nossa, 6 barra 9, olha aí. Que vergonha. Eu tô janela então, meio. Os flikons sabe o que você dá. Pode ir, pode ir. Tem 3A. Vou pra B, por baixo pelo rato. Nada, meio, vai ser B. Nada, nada. Nossa, mas a gente givou que nem uns... Nossa, uns fratassos. Tem o meu cara da vida, velho, é impressionante. Tem mais rato, mais rato. Rato, é rato, é rato pra ligação, rato pra ligação, rato pra ligação. Bangar o B, bangar o B. Molotovaro, comer o B, comer o B. Matei um. Passou um, passou um, caiu. Caiu, caiu, caiu. Meu Deus, que mirinha. Invejável, último tapete. Nossa, que mirinha invejável. Nossa... Maçou o Malt, matou todo mundo. Por que que eu tô em último? Ué! Sai! Que isso? Não tem sentido isso aqui, não. Matando 9. O Malt, que é ruim, matando 7, tá em segundo, vai entender. É, eu vou cair meio e ruxar rato também. Que costa não tem cabeça, cara. Sai, Malt, sai, Malt, sai, Malt. Dede, banguei pra nós, banguei pra nós. Real, vou avançar esse meio aqui. Tem aqui, dedé. E eu do eco, eu do eco, dedé. Não matei ninguém. Tá, mas eu tô do miado. É... Menos 46, menos 95. Que isso, Malt. Entrega-se não, Malt. O EF. Último... Dois cavernas e um bombe. Bombe, bombe, bombe. Um caverna e um bombe, agora a outra não sei. Nossa... Nossa... Que isso? Tem um bombe, tem um bombe. Um default. Não, é a última. Nilba, Nilba. Os dois Nilbas, pá. Mais um, mais um. Não. Que isso? Deu gas. Vai ter que ruxar nele, senão ele vai ficar cozinhando. É. Para de forçar a tela. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Nossa, eu não vi esse cara da Nilba. Rapaziada, perdemos o eco, mano, deles. Nossa. Nossa. Você entrega o ali, né, que é ruxo. Força, 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 força. Força tu. Ah, eu não precisava forçar tudo porque eu ia comprar. Meia é meu, tá? Meia eu vou de scout. Nossa, perdemos o eco desse cara, mano. Ô, Jorginho, dá com o VMA aí, dá com o VMA aí que eu vou ruxar, viu? Dá com o VMA. Vai ruxando também. Ah, você vai ruxar? Vou ruxar também. Vou ruxar, ruxar, ruxar. Não, só pangou, só pangou. Não, tô smokando. Vamos comer o cozinho deles. Vamos comer o cozinho deles. Vamos pegar eles, Costa. Um palácio, um palácio. Um palácio, um palácio. Um palácio tem. Ah, tosquei isso, mano. Que banho que foi esse? Boa, tem mais um. Caberno tem um palácio. Vou comer cu, vou comer cu. Passamos pra plantar. Plantou. Vou comer cu, vou comer cu, vou comer cu. Um menos 50 e outro menos... Comer cu. Boa, tem mais um. Default. Boa. Default agora. Nilba, Nilba, Nilba. Nilba, Nilba, Nilba. Nilba e CT, Nilba e CT. Nilba aí, Dedé. Aí mesmo, você tá mirando. A sua direita. Aí, ó. Aí, abriu o default. Esse cara me arrebentou, comeu meu cu. Esse save de RZZK, ele cheita. Coim. Eu ia fazer bastante story lá do Rivo. Me amassou, me amassou, comeu meu cu. Patinetado. Não, Nilba. Bora, bora... Bora puxar caverna aqui, o Vought vai na frente e a gente vai atrás dele. Vamos, 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 vamos. Compre uma gaia, uma gaiazinha. Compre uma gaia, compre uma gaiazinha. Não, não, deu direito, Dedé. Ah, meu Deus, cara. Ele é muito Bater, né, cara. O Dedé chega arrebentando, mano. Ele é Bater, ele é Bater. Ah, é caverna. Achei que era melhor. Tá lá, tá lá. Ai, tá lá. Tomou gaia na boca. Muito cego. Muito cego. Muito cego. Ele é pra IBM, que move invejado. Olha o Dedé, velho. Dedé, duas cavernas, duas cavernas, duas cavernas, duas cavernas. Você ia matar 10 caras, velho. Eu sei arrebentar os caras na caverna, tá? Eu ia macetar todo mundo, Dedé, vacilou, velho. Tá frio no Rio? Não, eu tô tomando a minha hora. Vocês bem tocau, era meio. Bem tocau. Entregou, mano. Mas nos jogos do meio de amanhã, existe um mundo. Que não é certeza, não. De USP. Eles não vão ter chance. Surpreendente. Mano, o que que eu faço? Eu compro porque meu time comprou ou eu não compro porque meu amigo de bomb não comprou? Eu vou morrer aqui em Pino B. Não vou comprar não. Jorge, eu não vou avançar com você não, viado. Aceita muito. Vai passar. Tem o tapete aqui já avançando. O que que é isso? Passando meio. Passou meio L, passou L e tudo. Nossa, gente. Foi mal isso aí. Eu tomei um varado ali que eu não entendi. Segura esse escandalho. Mano, vocês viram esse varado aqui, ó. Não. Não é B. Não, é ligação, ligação, ligação. Tem um em cima do pé. Vai fazer o pulo. De ajuda a ligação aqui. Boa! Ah, o cara... Meu Deus, cara. Esses caras são muito nerd. Vai tomar... Isso aqui é esse. Hum, abriu Moscou. Será que esses caras vão cair aqui? Queria tirar mapa de papel? Parece valorante, né? Cadê? Eu dei dois tequinhos no coco dele, velho. Não teve a menor chance. Eu acabei com ele. Tá, os dois aí, tá, Anji? Os dois aí. Um é direito, um é direito. Hum, tá bom. Vocês conseguem comprar esse round, não? Não, né? Consegue, eu consigo, eu consigo. Querem fazer um... A gente vai perder se não organizar, velho. É, exatamente, exatamente. Eu vou comprar duas AK e jogar nos peitos vocês. É mesmo? Não, então faz isso, então faz... Não, você não consegue não. Não consegue não. Duas Galhar, duas Galil, você consegue. Duas Galil, você não consegue. Não comprar AWP, não comprar AWP. Ó, não, eu vou dropar uma Galil. Eu vou dropar uma Famas. Eu vou dropar uma Famas 6. Dedê, dropa o resto, dropa o resto, Dedê. Dropa o quê? Ah, Dedê... Duas Famas, Dedê. Ah, eu comprei M4, tá louco? Eu mato demais no M4, tô tranquilo. Mas e o time? O time, ué? Eu vou matar... Puta, como é que vocês precisam de armas? Não passa a ligação nem fudendo, passa? É do L esse pato, hein? Peguei um B. Virando. Um B já, passando. É B? É B, é B, é B, é B. É B. Ficou no mercado. Mas já entraram B, ou quem? Ainda não, eles podem voltar. Fica aí, Dedê, fica aí, Dedê. Ah, nossa, então eu sou a salvação do time, eu vou matar todos. É, agora meu problema de brilhar, velho. Tem B, tem Acres. Tem aqui, tem aqui. Caverna, pra você ter. Caverna. Caverna, Caverna. Caverna, Caverna. Caverna, Caverna. Vou jogar do CT, vou jogar do CT, recordão. Como que é saco que eu tô aqui? Como que é saco? É lugar padrão, Dedê? Não é padrão, não. Três, três, três bomb. Um defo... Não comeu eu. Um defo... Mano, o que que esse... O teu cu, o teu cu. Ah, dei 79. É assim que nós perdemos o campeonato, o campeonato hoje. Rapaziada, isso aqui ó, ó, a gente precisa focar, rapaziada. Não, não. Mano, eu vou comprar uma Alpe. Ah, Leandro, tô muito sem medo. Dei com a mão no parafuso do PC aqui, velho. Opa, que pariu, mano. Calma aí, ó. A gente tá com o boss loss bônus máximo. Tá. Não compra tudo. Faz meia compra aí, sim. Faz meia compra. A gente compra depois. Tem um recado do Leper lá também. Chama o Amarelo. Bora jogar certo. Tem meio. Passou carroça. Dois. Três meio. Ah, como é que não pega uma barra dessa? Vai subir ligação. Vai subir ligação. Vai subir ligação. Vai subir ligação. Eu givei A, hein. Dois aqui, Jorginho. Dois aqui, Jorginho. Dois aqui, Jorginho. Dois B, três B. Vai ter meio. C4 tá aqui, C4 tá aqui. Eles tão meio? Eles tão meio? Ó, ligação vai subir. Ligação, janela. Eles tão B pro L, Dedé. Janela vai subir. Vai pegar a gente costas. Passa, Ed. Passa, Ed. Passa, Ed. Passa, Ed. Passa, Ed. Passa, Ed. Matei. Não, relaxa. Deixa eu puxar a AWP. Deixa a AWP encaixar um round pra vocês verem, senão eu vou arrebentar esses caras. Eu piquei minha AWP. Nossa, Dedé. Jogou bem, mas você devia ter pego mais cover. Ai, caralho. Ó, esse é um comprado e ganhar, hein. Marcar as posições bonitinhas. Ué, Marti, mas você tá matando menos. Não perguntei nada, Dedé, seu filho de uma puta. Então, tu marca a tua posição. Eu vou... Não ruxa. Você marca a caverna ou marca o palácio. Tá? Eu... Eu paguei 20... Isso aí. Eu paguei 27,90. Se você quer jogar o jogo pra mim, vai tomar no seu cu. Joga o dia que eu quiser, rapaz. Dedé, em homenagem pra vocês aqui, tá? Meu Deus, você deu coisa de barca? Caralho, eu tô tentando picar. Vai ser A esse, vai ser A. Cabernet Recuo, rapaz. Pode ser Rasta, hein. Rasta. Lepra com muita noção de game ou Chitana. Lopo. Nada. Dois mil ainda. Tem. Mais aplicação. Eu tomo OK e palácio pra vocês, não. Meio tem ainda. Fui eu, fui eu. Meio tem, meio tem. Tem um embaixo da janela, um embaixo da janela. Tô gravado, rato. Tô gravado, rato. Passou rato, nossa, com reflexo dele. Morri. Rato. Passou rato? Não, com reflexo eu tive ali no rato, não tem problema. Nossa. Filho da puta. A gente começou tão bem. Tá plantando A. Vai, vai, Dedé. Vai, Dedé. Só ele. Opa. Tem mais um. Tira a cara, Dedé. Não abre assim, ele tá gravado aí. Ele tá gravado aí. Tá meto ao direito, Dedé. Tá meto ao direito, Dedé. Ele tá de up jungle, up jungle último. Ah, eu tava falando pro Anjin. Vamos pro Dedé. Tancou o HS. Tancou o HS. Menos 97. 109. Tá pra ser feita. Nossa, mano. Que isso? Vai não pro HS, não. O Dedé falou que tancou o HS. Eu dei 63 no cara. Ah, e aí, Dedé. Eu dei 109, hein, gente. Tá escrito aqui. Que isso? Lepra, dá uma calma aí pra gente. Puta, né. Não tem muita calma que vocês dão com isso aqui, não. Não, não, não. A gente... Lepra, se eu jogar essa M4 no teu expediente mundial, você faz estrago? Eu já tenho M4. Ah, mano, nossa. Mano, o Nath do time, tu tem M4. Mano, o Nath do time, tu tem M4. Tá errada. 9 e 17. Dedé, eu vou fazer uma banca pra gente. Banguei. Não, bangei, não bangei. Errei. A banca não saiu da mão. Dedé, a gente vai deletar esses cara. Ó, eles vão fazer... Ei, Zeck, ei, Zeck. Se a gente ficar nessa posição, a gente vai acertar os cara. Nossa, fodeu, viado. Mas já era aqui. Tem um meio ainda marcando. Pijama. Tem um meio gelp. É certeza. Nossa, gente. Minha mãe me chamou ali. Tem que jogar de qualquer jeito. Minha mãe tinha me chamado. Caramba, não vou sem jogar não, pô. Mas só vai arma do Dedé. O Dedé tem que ir pra B. Ô, vamo... Vamo... Ah, eles tão telando. Olha lá, me chamou de Dedé. Ah, não. Mentira. Porque tem alguém no time que chama de Dedé, né? Uhum. É da puta. Eu ainda acho que ele tá telando. Rapazi... Aposto que eu tava... Mano, eu tô com 16 kills, velho. Tô matando demais, velho. Tô matando... Voltei, rapaziada. Foi mal. O Dedé falou que ia jogar no CS 30 minutos. O jogo vai jogar maior. Cara, que o jogo tá pegado, velho. Dois times, mano. Vamos ganhar esse jogo. Confia. Bora. Eu não tô aí não, Dedé. Tá, eu virei pra B junto com o Azul. Tem meio, tá? Muitos meios. Tem B. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Cuidado com ligação aí quem tá na A, tá? Tem liga também, tem liga também. Tem liga aí, Dedé. Quem tá na A, cuida a ligação. Molaram o bagulho aqui. É fake, né? Tem B. Tem liga, vai, vai. Goliliga aqui, Goliliga. Bangou. Deixa eu ver se tem aqui. Tem aqui, passou, passou. Já tá ficando. Entra na liga aqui, vai. Entra na liga do meio, meio. Matei. Tem mais um, tem mais um, mais um. Ah, muito mal. Morto. Boa. Ah, e L, L passou, mano. Ele passou. Fodeu. Pegue L. Rebentou, Lepo. Tem mais um, tem mais um. Tem janelão, tem janelão que vai se disparar. Tem dois made out. Acho que ele ainda não foi. Ó, ó, presta atenção. Tem um B então e tem um A, tá? Que me matou na liga. Usei meu dedinho. Ele, 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 ele. Nossa, anjinha, eu não vi. Hmm. Clear the cause, eu não tenho essa bind, bota-fé? Tá no, tá no Edward. Sabe onde é, Edward? Uhum. Ele sabe de mim aqui. Tem um A, tem um... É a C4, ele cravou, ele cravou, ele não passou. Ele cravou, ele cravou. Meu Deus, que muito ruim. Amassou, Joane. C4 aí, C4 aí, Joane. C4 aí, relaxa, relaxa. Eu chute. É o do hélice. Vai tá hélice, cara, hein? Uhum. Falei? Tá comigo, tá comigo. Liga, liga só um avançado, Jada. Eu peguei esse cara banco de dados. Meu Deus. Ah, o tempo é seu, o tempo é seu. Ele morreu. Vamos, Lepra. Nath, eu não tenho. A música de tempo é muito alta, né? Não dá pra ouvir nada. Eu fiquei louco agora. Peraí. Música de 10 segundos. Cadê? É isso aqui? É isso aqui? Danger zone? Não, 10 second warning aqui. Nossa, dá pra botar uns 10%. Me dá essa aí com skin, deixa essa com skin pra mim ou Ademar? Cadê a tua, cadê a tua, cadê a tua? Cadê a tua, cadê a tua? 3C, 3C. Eu preciso não pegar. Ah, muito mais jogar de famas, velho. Demorou demais, Ademar. Meu Deus. Eu deu bem pra você, cara. Ah, e aí? Ficou comigo ainda. Eu vou jogar do CT, vou jogar do CT. É esse. Praça assim, tá aqui a lá. Passou a janela. Smoke A. Smoke cabecinha. Passou o carroça, 2. Dede Foca, Dede! Dropa a sua! Puta que pariu, mas você não precisa pegar. É só apertar G na tua arma, cara. Mível de caminhança ainda. Pode passar L? Pode ter passado L? Deixa eu passar a liga porque tem um bore aí. Pega a janela. Janela? Aham. Pode a liga aqui, Te notch, eu風ienar alguma coisa, me ajuda? Eu vou ficar de lado na caixa de fogo dentro de liga abertaço. Tem B, tem B. Virei, virei, virei. Tomei. Ah, Jorge. Ah, Jorge. Amassou, Jorge. Ah, matei um, matei um, matei um, matei um. Caiu, caiu já. Nossa, ele não clica G, ele olhou pra arma pra pegar a arma. Não, que timing. Olha aí, mano. Solta o shift, Dedé. Puta que pariu. Solta o shift, cara. Deixa os dois, deixa os dois. Nunca. Morreu de brinde. Você sabe mais difícil, então? Um van, um van, certeza. Tem mole? Tem mole, Jorge? Você tem mole, Jorge? Não tem nada. Só da frente que eu tenho ele também. Ah, eu vou treinar lá. Nossa, ele cagou em mim ainda. Nossa, ele cagou em mim ainda. Salve, Lady. Foi bom, foi bem, foi muito bom, muito bom, muito bom. Não era pra você não, ele cagou muito. Todos eles. Rapaziada, vamos matar isso aqui, vamos matar isso aqui, na moral. Ó, é do time, hein, matando. Tô 10 e barra 20. Tchau, vó. Mano, eu vou meter um ruchadão de MP assim que ele não... Não, 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 não. Vamos jogar, vamos jogar. Não, 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 não. Segura, joga, joga safe, joga safe, joga safe, joga. Tá, tá. Vou jogar. Você quer comer? Você quer comer, eu faço uma banca pra você. Sem sacanagem, sem beitar. Fiz. Ah, se pá que eu banquei você, né? Nada, nada. Tá. Relaxa dali. Tem ar, tem ar, tem ar atrasado ali no muro. Vai ruxar. Tem palácio, palácio, palácio. Tira a cara. Ah, velho. Onde, Jorge, onde, Jorge, onde, Jorge? Nossa, tudo caverna. Palácio muito mal. Palácio mal, palácio mal, palácio mal. Chega no carro, chega no carro. Chega no carro, chega no carro. Ah, tem um... Nilba, 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 morto. Plantando fogo meado, plantando fogo meado. Banco de fogo. Morto. Último, último, último. Último. Onde, onde? Ele tomou o HS. Banco, banco, banco. Ah, nem fudendo, mano. Meu Deus, mano. Nossa, o Maurício entregou, mano. Ah, cara, o que é que esse cara... Nossa, chegou. Ah, cara, era só ter matado esse cara. Essa partida foi pai demais aqui. Que isso, velho. Nós tomamos sacola. Mano, tomamos sacola pra prata, mano. É que o Maurício também não jogou. A partida tá bem então, Dedé? Aí depois não é troca ideia. Deixa eu ver. Apertando. Ah, botão direito, então. Botão direito. O Jorginh é o que canta de galo toda partida. Aí ele ficou em último. Três últimos, velho. Ué, aqui pra mim está atrás de mim, Dedé. Caralho. 21 assistência e 16... Ah, cara. É, Mount. Mas o... Não sei. O cara meteu uns 112 de idade. Que hora eu tô voa? Amanhã, Mount. Nossa, o cachorro queima de 1.4. Acabou? Dropou, caixa abriu? É... Calma, não. Depende. Depende, calma. Mais uma. Você quer a caixa, Mount? Eu tenho a caixa nova. Você quer? Não, não pode. Só pode dropar a caixa que... Hum... Ah, tem que dropar, né? Eu tô com duas caixas pra abrir. Bom, bom pra mim. Eu farmei 3,50 dessa partida aí. Foda-se. Apagou o trabalho. Três? Estagiário, pô. Essa caixa é 9, eu acho, não é não? Por que que eu tenho que pagar 12,90 pra abrir uma caixa? Não dá pra ser feliz, não? É a da USP que eu quero! Não vai mais não, né? Era só essa. Calma, Mount. Tá no light. Ah, já abri. Não dropou bosta nenhuma, não. Vai mais uma não, né, Mount? Você falou pra mim que era só uma. Eu tô esperando uma resposta aqui, mas eu não recebo a resposta. O Pac não joga mais uma, eu não sei. Hum... Alguém que tava com a cruzada caiu pra K normal aí. Não, eu. Entendeu? E alguém que tava K2 caiu a K1, viu? Então tô muito humilde, velho. Mais uma ou é broxa? Não, eu só jogo com o Pro mesmo. Querem puxar mais uma? Querem puxar mais uma? Querem puxar mais uma? Mais uma sair da independência? Inferninho, Inferninho? Bora, bora, qualquer coisa. Nossa, mirejo eu tinha movimentações no nosso CT pra melhorar ele. Quer jogar mais uma mirejo, então? Eu confio. Tá bom, puxei mais uma mirejo. Não, mirejo eu não aguento mais, gente. Tá, então troca, bota Inferno aí. Ah, é, eu preferi mirejo também. Eu confio na mirejo. Eu confio na mirejo e o Dedé jogando B. Sim, o Dedé vai amassar. Daí tu pode ruxar todo round se tu quiser. Então, é que B, se eu jogar B, é desbalanceio de jogo, não sei se cê sabe. É, não tem problema não, a gente quer ganhar. Inferno e Mirage. Não, mas eu desbalanceio o jogo porque eu mato todo mundo, entendeu? É, não tem problema, a gente quer ganhar. Aí que tá. Joga Vertigo? Nossa, Vertigo tá louco. Se não for mais um, Rebolso Minion confirmado. Se você é ruim, você joga... Se você é... Ruim, você joga B da Mirage? B? Ou só o Beco, deixa baixo isso, tá? Ah, é? Hum... Ah, é um meme do cenário profissional. Nossa. Nossa, não sei editar, mano. RPF? Não, eu jogo RP até 5 da manhã hoje. Eu sempre coloco... Eu sempre coloco Mirage, Caixa, Inferno e Vertigo, Ancent... Não, Ancent tá chapando. Mano, Ancent é um mapa que eu acho que eu não vou... Vou dar vida nesse jogo. Nunca entrar nele. Não, não vou aceitar que ele entrou na rotação, mano. Puta mapa bosta. Vai fingir que não existe. Não, é que na real, eu não gosto de nenhum mapa que é muito CT ou muito TR, tá ligado? Os pro player tem que treinar todos esses, né? Tem. Justo. Menos os que eles vão banir, Dedé. Tipo assim, por exemplo, Dust. A Fúria não joga Dust, mano. Você não vai ver a Fúria jogando Dust. A Fúria sempre banha Dust. Por quê? Porque não é o mapa que ela gosta. É um mapa que durante muito tempo a Fúria não teve um Alper e é um mapa de Alper. Não sei, inventei, tá? Desculpa. Como é que é? Dust. Por que a Fúria não joga Dust? É porque é um mapa de Alper, né? E a gente não tinha Alper. Não. Todos os mapas são de Alper. Não, quando a gente e o Henrique a gente jogava. Aí o Henrique saiu, a gente ficou sem Alper e a gente parou de jogar. Nada a ver? Quem vai falar que o Art não é um Alper? Tá maluco. Não, ele é um cachorrão safado. Ele é um filho da puta que é maluco ali. Tá doido. Você bota uma Glock na mão dele e faz cinco carros. Ele faz, ele faz. Nunca jogou D2? É. Eu não gosto de D2. Depois dessa atualização, então. Calma, antes. Depois do meu desempenho aqui hoje. Hum. Eu tô matando muito. Dezesseis kills. Foi o segundo que mais mata no time. Ó, começamos de CT. Nossa obrigação já... Mas eu acho que eu perco o Cacerato de zero? Não. De zero não. Você faz uns dois roundzinhos nele. Ah, diminuiu, pô. Ah, louco. Ele perde de zero. Diferença. Nó, tira a bola do dele da volta aí. Nossa. Ué, eu falei porque ele perde de zero. Não perco não. De zero não. Ah não, aí perde. De zero? De zero? De zero? Minha arma? Muito? Anciente é fúria? É. Então, e eu não gosto porque eu sou obrigado a assistir muitas Ancientes, tá ligado? Porque é da... da... da fúria, né? A fúria joga, eu não vou assistir. Fúria jogou um camp D2 ano passado. Foi horrível, era desmo... É. Mas eles givam, eles nem... Eu acho que eles nem treinam. Apa. Aposta, rapaziada, aposta. Foi quem matava mais na partida, ok? E aí, irmão? X1? X1? De quem mata mais na partida? Não, X1 de quem... Pode ser também. Nossa. Acho que não quero nenhum tipo de X1, não. O que é isso, essa amiga? Me amassou em tudo que é possível. Olha, cacete, meu melhor. Pô, se eu puder jogar na cabecinha... Quer jogar A comigo, Dedé? Eu e você A? Aham. Não, não, tô back. Não, deixa o Dedé B lá, confia. Ah, é? Ah, entendi. Deixa eu jogar outra liga. Deixa o Dedé B. Joga B então, Dedé. Ah, eu não tinha jogado meio. Você não joga meio? Não, eu não tinha jogado. Eu acho engraçado, vocês estavam falando isso, mas eu fiquei em segundo de que a mãe matou. Não, mas não é porque você joga bem ou mal, não. É só pra balancear os bombs. Porque tava eu e você e eu não tô performando legal, tá ligado? Então, mas aí precisa de um bom A, né? Deixando isso no mal, não vai ter bom. Nada A, viu? Meio. Tem meio? Tu também é HS. Tem ligação, tem palácio. BB, BB, matei. Dedé amassou um. Tem mais um, Dedé. Tem mais um monte aí, Dedé. Nada caverna, nada caverna. Passou ele, passou ele, passou ele. Passou ele? Morto. Boa. Tá, entraram B. Tá, desceram o palácio. Não desceu. Voltou, voltou rato. Voltou rato, comigo. Voltou rato. Meu Deus, penei tudo. Vou comer TV. Meu Deus, cara. Pode passar dentro, pode passar. Tá indo rato. Tô tocando música, mano. Vem fodendo que esse cara tirou a cabeça. Dois rato, dois rato, dois rato, dois rato. Do último os dois, do último os dois. Um aqui na curvinha. Matou os dois? Rato? Caralho, eram dois ratos, porra. Era um rato só. Não. Ah, era o lepra, o outro rato. Dentro do seu... Fogo, 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 fogo. Não pega aqui, toma HS. Ah, CT, CT, CT. CT, CT, CT. No... Tá tocando música, que é a pressão, cara. Nossa, era o lepra rato. Sempre que eu aposto, o Mount ou alguém vira lenda, eles ganham o jogo impossível. Então aposta aí, Matheus. Faz essa boa pra gente que eu tô precisando mesmo. Sobe na van. Sobe na van. Mas aí dá tempo do cara me matar antes? Não. Depende. Tem que subir rapidinho. Ah não, é sopa. Tô na ponta extrema. Não, aí não. Mas vai, dá pra ir. Eles não vão deixar que nem o maluco. Só sério, só sério. Só sério, só sério. Ah, ah, ah. Não, só sério. Não tem que comprova. Ah, mano, babei no meu mouse, cara. Acabou? Acabou. Aí, bagaram muito aqui, bagaram muito aqui. Porque eu tirei o aparelho e minha mão surgiu de baba e eu tentei limpar e não consegui. Morre, 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 morre. Nossa. Meu mouse. Os caras estraçaram. Os caras fez cinco bang, mano. Isso é isso? Vou pagar mais um. Vamos guardar quem tem arma, hein? Eu não tenho não. Vou guardar pra aí. Se foda. Nossa, eu vou tomar alguma sopinha. Ha, 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 ha. Tomar na você, tomar na sopinha. Ah, tomar no cu. Olha, eu já fui decente, vai. Vale a verdade. Ai, todo mundo CT, 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 base. Tem uma scout aí, Malt. Traste aí, Malt. Também scout, tem um caba, né? Ah, fala... Ai, Malt, todo mundo, eu sou cara paixonegro. Foi mal, foi mal. Esqueci, eu tava tomando minha sopa. Mas você bebe sopa, hein? Tá com o dente de siso? Não. Não bebe sopa, não? Quer dizer... Eu não vou comprar esse, viu, mano. Não. Não, não compra, não compra. Bora, bora meio todo mundo. Entendeu? Ó, dica pra você. Tá jogando CT. Perdeu o pistol. É, compra no segundo, não compra no terceiro, compra no quarto, entendeu? Se você fizer eco no segundo, você não compra no terceiro. Eu paguei 27,50 no jogo. Hã? Mas que que é isso, gente? Como é? Paguei 27,50 no jogo, cara. Ah, foi mal, foi mal. É, foi o B, foi o B, foi o B. Vai vir 5 malucos no L. Já tá é dentro. Cara, o cara perde da sua. Tá tancando. Ligação, ligação, ligação. Pô, mó calor. No... Como é o nome? Quente. A sua... Dormiu, Jorge? Que é isso? Que é isso? Eu tenho lag, né? Hum... Cara, esses caras são do mesmo nível do time, dá foda. A live tem delay pra não ter lag... Não, lobinha. O que eu quero mais é que se foda esse lag, entendeu? Tô louco. São do nível de pro players, né? Pronto, comprou e jogou, hein? Nossa, entrei no modo emendação. Não, não, não. Eu tô tiltando eles, gente. Já entrei na mint ali, ó. Cês viu, né? Calma. Mano, não trava o... Ah, cê vai dar o primeiro pick na caverna, Jorge? Beleza. É aqui, é aqui, é aqui, é aqui. Peguei um. Jogou muito. Passou um, passou um, passou um, passou um. Tô gravado pra lá, tô gravado pra lá. Tem um Teth, 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 Teth. Ai, meu Deus do céu. Teth morreu? Palácio, palácio. Esse cara tá abrindo e já dando uma bala. Embaixo, gente. Não tinha jungle não, Jorgin? Tinha não, tinha não. Jogou. Ah, como que não mata? CT é meu, CT é meu. Foi o jungle, foi o jungle. Nossa, um de HP. Banguei, banguei, banguei. Ele tá plantando. CT, CT. Não, tá não, bem não. Matei, ruim. Boa, último onde? Onde para jungle? Tava jungle, tava jungle. Tem que puxar a mira, Anjim. Ai, tá todo jungle. Boa, boa, maçã. Boa, verdade. Boa, a gente tá jogando muito, velho. A gente tá na sintonia, velho. Ô, mas é sério. Esse Makakovski é estranho, tá? Fica de olho nisso, cara. Calma, eu vou entrar na mente dele. Ele não tem nada, cara. Nossa, foi um flick meio estranho. Viu ruim isso. Entrei na mente, entrei na mente. Agora eu entrei. Tem uma M4? Ô, Pedro Mollies. Eco. M4? Cara, não. Que eco, cara. Não é de AWP, Dedé. Tu tá curtado? Obrigado, ma. Nossa, minha mãe trouxe sopa. Uma delícia, sopa. Nossa, me fodeu os patas. Pode ir, pode ir. Ah, Jorge, não. Perdi, perdi, perdi. Se ele engolir A, vocês me avisam, tá vendo? Ih, ele me mirou. Filha da puta, Jorge. Você é um desgraçado do caralho! Se ele engolir cabelo, me avisa. Se ele engolir cabelo, me avisa. Tá bom. Tá bom. Foi mal. Tem rato. Mentira. É pra B? É pra B ou power? Tá, né? Nada falado. Hum, hum. Que cara bom. Uau, 83. Mais um, mais um, mais um. Mais um, subiu já. Pelo menos você tem que conquistar o outro do meio. Vai daí, vai daí. Vai daí, vai daí. É, é, é. É, é. Smocar aqui, acho que os caras vão B o... Olha. Eu que smokei esse aí. Mano, mas eu ia matar o cara. Cês viram no primeiro pique lá? Ai, não deu certo. Eu vou lá. Nossa, acho que 4 corradinhas vão matar. Eu tô com muita corrada. Uh, Moscou caiu janela. Se menos 50, ele vai passar ESO. Hum? Nossa, ele fez uma smoke. B, 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 B. É B. Pimenta. Tem 1, 2 aí, ó. Tem 1, 2 aí, ó. Não te cravou. Tem 1, 1 e 1 L. Nossa, se não tem 1 L, você ganha de reload, tá? Morrei de lado. Morrei de lado. Morrei de lado. Você viu que os caras cravaram na esquerda ali, né? E se abriu direito. Uhum. Hum. Tá, eu tô chutando eles. Gente, o mapa é CT, molecada? É? Aham. Caralho. Como é que não? É um 10 e 5 isso aqui, não é? Só de 6, 10 e 5. Foi nisso aqui que a fúria virou, mano? Contra... Passou, passou. Tetre já, tetre já. Ô, Dedé. Aqui, ó. Palácio tem, palácio tem. Boa, amassou. Não passou um cara ali não, Dedé? Passei um. Arrebentou. Eu vou embora B, mano. Ah lá, passou, Dedé. Ali na marcação, cara. Matei também, porra. Amassou, porra. Ah, o cara parado aqui na TV, mano. Nada, palácio. Nada, palácio. C4 é nossa. É nossa? Passo. Tava na carroça. Tava na carroça. Tava na carroça. Então, isso pode virar B. Só segura, só segura. Vou virar B, vou virar B. Ele voltou. Vai jogar CT muito mais. Muito, muito mais CT. Aqui. Eu estou chutando eles. Ele pode passar, Lepre? Pode, né? Sim, tu está mirando aí. Eu estou mirando B lá em cima. Na real, tu fica aí e tu ouve se cair, tá? Uhum. Ai, me esquiliquei, mano, nossa, às vezes o dedo pesa, aí é aqui, é aqui, é aqui, lepra. Vou pegar pra ti. Ah, minha amiga, com bonica. Um van e um em cima ainda, tá vendo? É bem então. É. Vou e ele. Um van ainda. Ah, ele, 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 deu a volta, só, ah, nem fudendo que esses caras jogaram muito, mano, vá tomar no cu. Camerinha em cima do mapa? Hum, foi mal, rapaziada, por que vocês não me avisaram antes? É, não tem muito o que fazer, gente. Ah, não, tem sim, tem sim. Ixi, o Jorge caiu, o que caiu? Jorge? Ué, um problema no seu computador e você tá bloqueando esse sistema VAC. Ué, tô achando que tô chutando logo hoje que eu não tô matando? Se eu vi um em cima na direita, boa, tá bom. E agora, o que eu faço? Nossa, até a gente perdeu um 3x2. Retender, quando que tá? Pera, eles tão me humilhando, jogando. Deve ter que jogar com menos? Não, eles não tão tendo chance comigo, a gente tem que emitir isso. No chat, cê tá acabando com eles, tá? Na bala, acaba que eles tão ganhando cê. Nada. Nada. Filha da puta, cara. Pelo que esses caras é bom, né? Ou não? Hum. Melhor que os últimos. Não, os últimos. Bônus... É, bônus, bônus ou não? Se liga, se liga, se liga. Olha como que entra. Pela, filha da puta. Se liga, eu vou entrar na mestreza, ó. Que a x vale é não, K? Eu quero? Então vem. Rapaziada. Cês pagaram quanto no CS. Tô jogando na conta do meu irmão e tô pensando em comprar. Vai ser grátis, bônus. Não tem que ter esse cair, irmão. Eu sei se ele responde isso, bônus. Imagina se ele mexe no chat, tá bom, bônus. Do nada. Se ele... Eu ia responder. Consegue banir alguém do CS, bônus? Custa quando? Quando? Custa quando? Custa quando? Custa quando? Tem que esperar eles se esconderem? Essa é boa. Ô Lepro, se o cara responde... Não vou falar. Conhece o Fallen? 85 Bolsonaro. O que é isso, velho? Que porra é essa, velho? A moeda local, filha da puta do caramba. Não vai, não vou falar. Não é, você tem que... Eu... Ah! Você sabe porque... Eu sei porque você sabe. Porque eu tava jogando com você quando eu contei. Eu lembrei. Eu falei, mano, já contei isso alguma vez. Tô brincando. Tá entrando? Tá entrando? Uhum. Oba. Vou tomar minha sopinha aqui, dá licença. Poxa, parece que aumentou. Eles estão quietos, eles estão quietos. Eu posso zoar o elo deles? Mesmo que tu? Senão eu não estaria se enfrentando. Uhum. O cara zoa a patente de mim, que é a mesma patente dele. Não me entrava, não me entrava, hein, cara? Ué, não deu pra entrar. Não, nem fudendo. Não? Por que não? Cara... É, fala ser meu. Fala ser meu, Daniel. Fala ser meu. Olha o sistema VAC. Você está rodando um software. O jogo é incompatível com o VAC. Ué. Tá bom. O cara já passou? Não. Eu subi a janela. Já subiu. Nossa, minha... Eu li o game tarde um pouco. Subi a janela já. Ah, o cara não morre, velho. Não está dano, Jordan? Ele... Hum... O que pode ser? Será que a MSI é after banner? Tem um... Unipolio, né? Ou não? Essa aqui tem? Amassou, Angin. Mais um, Edward. Quatro. Ai, bala! Hum, jogou muito. Jogou muito, jogou muito. Sabia que ia vir ali, eu também, mas... A gente vai vir mais uma menina da outra partida. Quer desistir? Não! Que... Vai te tomar no cu, filha da puta! A gente vai jogar em quatro, Mount, se não entra bot. A gente vai jogar em quatro, é... Não entra bot... Não, mas dá pra dar FF. Não, mas não. Que dá FF, cara. Que FF? Não, sim. Em quatro é exato, João. Dá pra dar FF? Dá, dá. Quando ele for banido, dá. Que FF? FF é... Free Fire. Existência. Calma, existe o mundo. Nossa. Mano, tá fechado. Ah, tomou HS. Menos 97. Ah, mano. Como é que pode? É por causa do antivírus, mas também tem exceções por aqueles programas de limpeza. Ccleaner. Passou um CT, já. É pior que não tá indo. Eu fechei tudo, velho. Eu fechei até o programa de... Nossa, é a... É, não vai dar tempo, mas verifica os arquivos do jogo. É, acusão. Ui, farói. Tomei do bracinho. Valeu. Ufa, eu achei que você tava metendo vendo minha live, man. Parabéns. Nossa, gostei. Acabei de fazer 18 do melhor jeito assistindo sua live. Eu achei que o cara tava metendo. Dede é quase... Isso, muito ruim. Você? Cara... Tomou uma spank assim... Calma, eu não tenho a entender, mano. Não desiste ainda, calma. Calma. É. Você tem um minuto, Jorginho. Você tem um minuto, Jorginho. Um minutinho só. Não. Eu vou tomar ban, mas aí já vai entrar, calma. Dá? Cara, de a cal a cal, porque esse cara... Se você tomar ban, acabou, velho. Opa, porra. Nossa, Enzo. Já vai embora, que você mandou um PPRT, irmão. Será que o anti-cheat da Riot? É, pode ser. Nunca. Ué, o meu tá aberto aqui. Ele não fecha, não. No meu PC, não. Mas... Mas o meu não tava dando nada ruim também. Deu ruim. Ruim. Renade out. Deploying flashbang. Palácio. É... Palácio. Ué? Oxe, lepra. Que que cê fez aí? Como assim? Que pulo foi esse? Tava mirando onde o cara ia abrir. Denda, Denda, Denda. Não, só subi Moscou. Planta na, planta na. As cara... Foi CT, CT. CT, 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 CT. Lepre, CT, Lepre. Tô mirando, tô mirando. Ligação tem, ligação tem. Liga, liga, liga. É, pra como CT eu como aqui? Tô indo. Chama atenção aí, tem como? Calma. Não tá CT. Ah, tá, ó. Banco. Banco, banco, banco. Liga. Ah, cara. A gente ganhava esse round, tá? Eu tá blindindo, eu verifiquei os arquivos. Ligeiro? Uhum. Nossa, esse jogo tá difícil, mano. Tadíssimo, mano. Os cara é bom. Ah, eu... Preciso voltar jogar CS. Esse. Dedé chutou os caras tu também, os caras tão dando a vida agora, fi. Se já tava ruim, o cara tá tentando humilhar, né? Matar na faca. Mas eles já te humilharam já, Dedé. Eles tão xingando o chat desde o primeiro round. Mas eu não li. Deixa que eu segure o A solo do CT, então. Vou pegar rato. Magar aqui. Magar de novo. Aqui veio A. Mano... Matei dois. Amassou, anjinho. C4 nada, né? É um palácio. É pra A, é pra A. Vou jogar CT. Boa, Dedé. Amassou o cara. O cara tá dando fake, mano. Um 5x4. Conseguiu voltar, Georgen? Não deu, né? E como ele abriu a cabecinha? Alpi, Alpi Tetris. Nossa, isso que eu fiz agora. Alpi e cabecinha, Dedé. Tô achando que eu estou cheatado. Mano, o que que eu fiz aqui agora? Cabecinha. O cara tá... Nossa, minha mano. Nossa... Fogo, Dedé. Tendo bomb. É um Alpi e um AK. Ricardo! Eu vi, tá? Eu vi, tá? Eu vi, tá? Passou, passou, passou. Cabecinha, tem. Fango. Nossa... DHS novo, cara. Como é que você fez isso? Leper, o que que aconteceu com essa mira? Vai, o DHS no cara e ele deu um passo pra frente, velho. Nossa, que azado, caralho. Foi mais azado do que nada. Para de me bater, porra! Mano, eu... Eu... Quer outro, amigão? Caralho, os caras estão levando pro coração... Véia! A resposta é sim! Claro! Óbvio! E aí, porra! Gostou de mim, desgraça? Vai lá. É A. Quer dizer, eles tão dando fake, né? Mas é A mesmo. Mano, eu molei B e vou voltar A aí, velho. E C, esqueci o que vocês quiserem. Isso é. Um palácio. Me viu, CT. Vai fazer a garanada em mim. Não tem nada B não, gente. Ah, três mirando em mim. Três A já, três dentro. Ah, mano, mais um jungle. Mais um jungle, mais um jungle. Nossa, eu matei o cara do L e morri, velho. Nossa, gente. Não, do meu eu matei. Depois tem janela. Vai ver na fúria jogando e não vai ganhando skill, não, tá? Arrebentou, dedé. Acabou com o cara. Cê segura dele aí, cê mata. É que eu já, é que eu... É que eu já tô desanimado. Pô, 10 a 1 é pancada, cuzão. 10 a 1 é pancada. 10 a 1 é pancada. 10 a 1 desanima, 10 a 1 desanima. 10 a 1 é pancada. Caralho, isso aí mesmo não tá... Cara, que bizarro isso aqui, pô. 10 a 5 dá, mas eu... Nossa, de TR? De virar... De xiii. Se não é ganhar o primeiro da PT... Era melhor que ele assistiu o filme do Pelé. É melhor jogar com 4 de TR do que 4 de CT, mano. Muito melhor. Como que é? Humilhei um aqui na A. Humilhei um A também. Humilhei... Zé, se voltar eu banco pra você. Banquei pra você, pra você voltar. Ah, mas eram dois só. Vai ter ele... Vai ter... Montado? Não. Estão lá, estão lá. Passou Tetris, acho. Uhum, passou Tetris. Vamos pegar de costas, cuidado. Amassou. Não, tem caverna ainda. Montado a caverna também. Cara marcando costas. Ah, tem 104. C4 voltou B. C4 voltou B. Sério? Full? Tá menos 50. Ele tava no base TR voltando. Não, agora que eles mataram eu peguei aqui, né? Ah, nem fudendo. Agora do nada tá conectando. Agora foi. É, eles foram aí. Não. Nossa, o que que foi isso aqui? Pegou. Onde é o último? Tá no Django. No Django. Meu tio, né? Ah, não. 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 Ah, não é fake, não. Fudeu. Ele tá cravado na frente. Ele tá cravado na frente. Vai, tá melhor que ele, cara. Confia na tua mira. Não, com a foca na mão não, Mount. Que isso? Amassou. Vamos um Django. Amassou. Pô, se eu faço essa move, não tomei esse tiro, acerto... Move não é mais usado hoje em dia, não. Nossa, Jorginho. Drope uma, drope uma, dropei. Dropei me out pra você, Anjin. Dropei me out pra você, Anjin. Calma. Calma. Não, perdão. Carroça tá bom, né? Eu não fui pegar, Mount. Ah, você pega ali, né? Não, eu pego, eu pego. Tá. Jorginho voltou? Voltou, voltou, voltou. Não compra mais não, Jorginho. Compra não, Jorginho. Meu Deus do céu, Jorginho. Caralho. Olha o jogo, corno. Não, não me trava, não me trava aí, cara. Ainda morri, velho. Perdi aqui, eu acho. Muita bang, Mei. Muita bang, Mei. Batei um Mei. Tem, já tem. Carroça não. Nada A, nada A. Carroça não. Carroça não. Quer flash em meio? Quer flash em meio? Se quiser, Fih. Fica com flash na mão segurando. Tá morto. Ah, não. Tá morto não. Não é ali onde? É ali ali. Subiu janela? Subiu janela? Não sei. Dendo lá, Dendo lá. Ah, é ali em meio. Não é assim, 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 assim. Ah, ah, ah. Então... Tu não. Qo que é isso, meu irmão? Ah, o teu. Não! Aaaaah, o teu... Aaaaah, você gosta? Deixa ele jogar e deixa ele jogar. Tá trolando. Mano eu errei a bola no cara. Mas pra ele te faca na mão porque tu não falou. Então falta comunicação né Jorginho? Mano eu bati o botão direito, tem alguma coisa, deu zoom na arma e me spotei. Mano ai eu tive que jogar sem scope, que bucetão gigantesco, Magali. As estragas, eu vou B. Jorge, em meia, 60 de altos. Tá faltando fazer... Mano, nesse jogo tá acabando. Tá faltando pra fazer granada pra segurar... Com que dinheiro compra o granada? Nada a meio ainda. Spaquear. Nada a meio ainda. Um bom, amassou. Amassou, lepra. Vai entrar... Tem, tem, tem. O dele amassou. Peguei o alto caverna. Nossa, amassou. Peguei avançada, pila no maldito. Relaxa, não. Jogou, jogou a uplongeu, fila da puta. Esse cara, ele puxou o freio de mão em algum lugar da base lá e tá lá. C4 tá aqui, não tá não? Ih, a C4 não tá ali não, é uma perda. Quer avançar na xizinha aqui? Eu matei bem. Não, não, você não, gente. Nós estamos duros. A família da menina é biruta. Ixi, vou entrar com medo de uma convergir, não vou entender por nenhuma. Tem até R lá, parado. Olha lá, cê é meu. Não entendi nada. Eu acho que ele vai ir B. Rush na base, não. Segura A. Ah, ele me ouviu, sabia, mano. B. B onde? B onde, Joginho? Dando bomb? Dando bomb. B dentro bomb. Não saiu pro sol. Voltou o van, se pá. O menino pra esquerda, mas não vi se ele passou fora. Acho que ainda não. Aí mesmo, Dedé. Cravei van, cravei van. Passando junto com o Ricardo, o lepra. Tá lá, tá parado, mano. Boa, Dedé, amassou. Boa. Nossa, eu cravei van, mais ou menos. Lixo. Tem um macaque. Volta pro LOL. Não dá pra fazer esse carro sozinho, não? Não dá pra subir nesse carro sozinho, não? Não vai seguir. Não. Não, mentira. Claro que dá. Não dá, não dá. Não, não, não. O teu cu. Nossa, eu vou descobrir um pixel aqui. O teu cu. Não dá, cara. Não dá, moleque. Não dá, cara. É impossível. Alguém me dá um drop aí, mano. Alguém tem drop? Ah, eu tenho uma fama, certo? Ah, porra eu tenho. Não, meu irmão. Eu vou picar o cara caverna aqui. O Dedé tem. Vou humilhar esse cara. Dropei, dropei. Não, ô Dedé. Presta atenção no jogo, filho de uma égua. Ah, mano, pegaram a mim e com a luz aqui. Só amassar esse cara, vamos amassar esse cara. Salve o pato. Amassar esse cara, 3, 2, 1. Ah, acho que eu acho. Ruim, 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 ruim. Essa foi pro CD, viu? Uma homenagenzinha pro você aí, ó. Molotov B. Molhou o pé dos caras lá na casa do papel. Passou. Matei um, matei o rato, costa. Matei um. Tomei L, mano. Ah, L é nosso. Não era, era ele não, era. Era cima mesmo, tá aí em cima. Tá em cima. Só que é um... Um atupeiro ali. Se tiver uma molotov, acaba com o jogo desse. Pô, essa move aqui é de... É de pro, tá? Aprendi muitos anos treinando com o papel. Nem fudendo! Não, amassou. Não, agora é o HS ainda. Aí amassou. Caralho, varou. Mas tu ouviu ele? Dá pra ganhar, hein. Tá, vai ter que dar muita vida pra ganhar isso aqui. Muito. Ô, Dedé, pensa no quanto Thrust Talks pode dar nesses caras se a gente ganhar. Nossa, Dedé. Dedé, eu posso ouvir sua voz meio assim porque você colocou a cara no monitor ou não? Vai pedir demais. Como assim? Eu gosto quando... Bora, Ruxa B. Bora, Ruxa B. Bora, bora, bora. Só Ruxa, não para. Por nada nesse mundo. Tá bom. Dedé, não para. Nem se te renderem. Que nem o Malt fez. Rendi hoje a Xica no meio do Niob. O Malt amassou hoje nada no Niob, tá? Me deu até cá. Rato 5 que ganhou um refém. Possei pulando, desci. 2L, 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 2L. Aqui tá na feia. Um gol, amassou. Desculpa. Mercado, recado. Mercado morto. Uuuuui! Que petardinho. L, desmançando. L? L, 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 L. L mais um, L mais um. Mercado. Meu Deus, que dala feia. Já tenho mais nada. Último L, último L, último L. Boa. Último L, L. Atomeado. Nossa, menos 43. Vamos. Lixo. A vez do Malt amassando no... 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 Cara, eu sei que eu fiquei todo soltos fora. Temos um jogo, eram quatro pistas que a gente precisava, de CT na Mirage, mano, meu Deus. Esses caras vão avançar muito forte nesse rato aí, velho. Prepara o zói, que vai buscar. Eu vou matar tudo, velho, você não vai ter a menor chance comigo, velho. Vai, Dede. Eu avisei, eu avisei, eu avisei. Ah, me deu o TK, filha da puta. Eu matei ele, ô Jorginho. Dois Ligas, dois Ligas, tô muito ruim. Dois Ligas. Ah, esse cara aí caga demais, velho. Pelo amor de Deus. 78 Liga, 78 Liga 1. É, 78 esse Liga que tu atirou o Enginho. Vou rebentar esse cara aqui. Mano, tem o cara quartas, eu acho. 78 da esquerda. Ele, 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 ele. Ai, caralho. Tem dentro do Bombe A1, tem dentro do Bombe A1, Ademar. Confirma. Meu mal, tu quer virar. Meu mal, tu quer virar. Isso. Vai ficar a arma, né? Não, não, na, na. Você é melhor que ele, Mount. Você é melhor que ele, Mount. Que pariu, puta que pariu. Vamos pegar ele. Mano. Drop, drop, drop. Drop, drop. Não tava mutado não, né, Mount. Tava. Não vi nenhuma cauda vocês. Mais uma, Mount. Eu não consigo jogar sem mutar, mano. Eles são um chato de novo, eu vou pegar. Eu não consigo jogar sem mutar. Nossa, esse rosto foi legal. Nossa, mas eu... Você falou o que? O que nada vai fazer? Pô, vocês viram que a minha... Meu mouse ficou puxando de volta? Ah, voçou, voçou, voçou. Come os caras, Dedê. Come os caras, Dedê. Nada. Esquerda lá, esquerda lá. Esquerda lá ali, ó. Ah, hai. Vou smocar o L. Tá. Avançou L. ST nem. Isso é verdade, mano. QQ não tá tendo muito, não. Outro. Boa. Mais um L. Liga, liga, liga. Os caras tão cagando muito em mim. Tadam, sanduíche. Muito boa, Dedê. Esse cara é muito bom de Eagle, velho. Que isso, cara. L de AK. L de AK, aham. Eles são muito bons. Vai plantar um monte. Que isso? Subiu o busco! Ai, eu não ouvi esse cara subir. Eu ouvi esse cara subir. Aí perdeu a morte. Aí, Dedê, na direita. Aí, Dedê, na direita. Aí, mesmo. Nessa entrada. Nessa entrada aí, mesmo. Em cima. Em cima. Em cima. Vamos, Dedê! Boa, Dedê. Boa. Não, não tava. Não, o mouse eu girava e parecia que ele voltava. Sensor sujo, supá. Mano, esse sensor tá sujo. Não vai dar pra ver. Também igual um filho da puta. Nossa, esse é um dinheiro pra ter bem rapaziada. Cara, ele vai ser um graças a Deus, cara. Cabe contigo, velho. Sem desmerecer. Você tá muito longe do meu nível. Sem desmerecer. Que que os caras devem achar que eu falo muito sério. Quer que eu banca uma pra você, Lepra? Ah. Não. Rato. Meio perto. Cara, não quero mais. Ô, como é esse cara? Joji, você já deve ter pego. Isso, rato, mano. Meio. Não é que ninguém pegou. Ô, Dedê. Cadê você? Jorginho, porra! Filho da puta. Tá meitando. É? Eu miei muito o cara que eu matei. Calma, 4x3 tem jogo. Tem um mundo aqui. Não, eu miei muito. Eu tenho muito medo. Eu vi ele. Negocinho. O negocinho vem nos seus emblemas. Vai ter um que é por ter assistido... Antes, mano. Eu não peguei um smoke CT. Quer que eu smoke CT? Não. Quem é na mira? Res 4x3 tem 1.222. Tá, fala quanto eu quiser smoke CT. Calma. Bora, Malti. Acelera. Tô indo, tô chegando, tô chegando. Pode fazer, pode fazer, pode fazer. Cara, se eu errar essa smoke que eu tô sentindo... Pode fazer, pode fazer. Pode fazer, pode fazer. Areia. Bangeei lepra... Ai, foi mal. Pode fazer o plástico avançado. Areia, areia, areia. Fala, 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 fala. Fala essa areia. Fala essa areia. Fala essa areia, então. Vai ficar o meu. Vai plantar a morte. Nada areia. Plantando pro CT. Plantei pro CT. AK cruzada. Voltei em Nilba. Quase, quase, quase. Peguei CT. É só um jeito, é só um jeito. Nossa, eu já gasto a esquerda. É só um KS. Tô mutado ou desmuntado? Tô mutado. Mutado. Não vi nada jungle, nem cabecinha ainda. Nada CT também. Nada cabecinha. Nada jungle. Guarda. 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 Flicou o console pra dar sorte? Let's go, let's go. Nossa. Será que foi invertido? Não. Tô vendo as paradas errado? Ah, é que eu acho que eu vi alguém nosso andando. Acho que era o Jorge avançando no palácio. Eu achei que era o K. Tá, eu vou pegar. Agora que eu tô de alpe. Não tem chance pra eles. No meio. Meio? Nossa, DDF. Tá bom. Pode jogar carro. Tava matando muito, né, velho? Não tava? Eu ia falar pra você. Mas de enquanto eu mato, mato. Matei? Não. Não, ele tá de alpe lá também. Não varou. Não varou. No KCT pros caras entrarem em choque. Vai até ele. Falou, Liz. Boa sorte, viu? Que dê tudo certo pra você. Nossa, mirão gravado. Matei, L. Boa, amassou. Boa. Boa, DDF. Ligação morto. Meio, você abriu, mato. Essa B é nossa, hein? Essa B é nossa, hein? Meio, meio, meio. Quer entrar B não? Ele, 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 ele. Ele tem? Tá morto, ele. Janelão tinha um. Amassou. Mercado, mercado, mercado. Mercado, mercado. Mercado, mercado. Caralho. Porta não passa, Lepra. Porta amortovado. Tá, eu tô indo com essa janelão. Calma. Vai pra lá, DD. Tá na janela, tá na janela de opa. Qual janela? Janela do mercado? Do mercado, aham. Tá. São dois. Banguei janela do mercado, Banguei janela do mercado. Que isso, esse cara é chitado? Papo reto. Não tem como. Não sei onde tá o outro. Tá mais lá não, tá mais lá não. Tá avançado aí já, então. Certeza? Acho que não. Era um, era um no mercado só, era um mercado só, era um mercado só. Pra tapete. Esse cara vai tá esperando a gente sair pra... Que isso, esse cara. Tá meio, ED não. Por que eu tava aqui? Por seu. Mano, por favor, vamos virar... Ah, é laqueadura pra não ter filho. Entendi. Lixos, ruins, niubas... Dá um drop aí alguém, alguém dá um drop. Caralho, niubas. Laqueadura é da amarrada na precheca? Não, como é que é laqueadura? Não sei. Serisco. Como é que é? Não é. Pra mim foi. Tá escrito niubas. Lixos, ruins, niubas. Emoji pica. Ah, ele deve confundir com a Any World se pá. Changes. Passou, passou janela. Tem o rato. Tá roxando aqui em nós. Violo, gente. Tô muito cego. Cê não olha, Jorgin. A C4 tava comigo. Tem que matar esse cara e pegar a C4. Viu comigo. Rato tem. Ai. Rato tá mal. Nossa. Cê rushou todo mundo aqui. Onde, gente? Meio, meio, meio. Bate, bate, bate. É isso, mas aí rushou. Quatro e meado. Um L tá no Moscou, certeza. Aham. Meio morto. Nossa, errou a Alp. Tá de Alp, tá de Alp. Tem Alp. Morto, morto, morto. Matei, matei, matei. Calma, eu vou molar o cara aqui na porta. Vamos, time, porra! Oi, a gente... Vasectomia é no homem, isso. Sexo masculino, né? Pro Major, ninguém ia ter chance. Principalmente no nosso. Cara, tipo assim, 3 todo round eu garantia no Major, velho. Porque em presencial eu jogo melhor, não sei se você sabe, Ricardo. Ah, tá. Eu também, eu também, então. Fechou todos. Eu mato em 70, velho. Cacete, velho. É que você não sabe, ele não deve saber o quanto isso é de gente. Ele joga mais presencial. 70 é mais que... Sei lá, o lebre. Esse cara é chamado titado no online, mas é pro net. No presencial não fez nada. Fiz nada, né? Mas no online ele é bom, tá? Fiz nada, né? Fiz nada, né? Foi o VP dos dois. Fiz da puta. Foi o VP dos dois. Fiz nada, o Dedé. É mesmo. Que azul! Abre da direita que abre da esquerda. 3, 2, 1, abre. Fiz mal, tá? Fiz mal, tá? Ele recuou. Vou fazer smoke. Ele tá na direita, cê sabe. Mago L. Seu time chamava Ricardo, não chamava? O Among... Ah, o cara é no L aí, galera. Cês tão viajando... Costa, costa, costa! Comeu costa, comeu costa, comeu costa. Tá com o C4, costa. Tá aí mesmo, Dedé. Aí mesmo, pode gravar. Mas o cara tá com o C4, tá marcando a base. Vai abrir! Vai abrir bosta. O maluco é tryhard. Boa. Tinha um cara L. Ele tá miado, ele tá miado. 60 L. 78 L, na verdade. Meu Deus, meu... Meu Deus! Aí, velho, bateu o botão. Ligou, amassou. Ó, cê ouviu, Dedé. Ele deve tá vendo o seu cano. Dedé! O cara foi andando pouquinho em pouquinho a vida. Cê vai ver a tela dele, ele deu assim, ó. Cê não sei se não é fácil, Dedé. Cê não sei se não é fácil, Dedé. Cê não sei se não é fácil, não, viu, gente? Nossa, Dedé. Cê não sei se não é fácil, Dedé. Que tava com o zoom na arma, cara. Cê não sei se não é fácil na nossa vida, viu, gente? É que o zoom da arma é mais difícil, Dedé. Bora, bora. Mano, moleque, é mano. O Dedé fez uma força ali, tá? Hoje a dia da semana tá pago. Eu falo pra vocês, é fácil em quebrar a coluna fazendo uma besta, tá? A gente arrisca a vida jogando, velho, sério. Nós games esse time é valorizado, da moral. O Dedé é o foda quando bate a mão, mano. Ai, ai, velho. Eu vou acabar com essa A aqui, mano. Joga o pai, filho da puta. Eu vou acabar com essa A. Rapaziada, pode entrar aqui, a minha. Janelão. Que isso, cara? Só isso não me mata não, seu filho da puta. E você também. Três, dois, um. Queimou? Queimou o corno? Alguém faz uma molotov alguma coisa na janela, uma smoke na janela, por favor? Não tem, só tem bug. Três, dois, não buguei. Não, bug não serve. A smoke não vai ter não, viu? Que isso? Ah, velho. Da onde? L, tem? Não sei, nem vi, velho. Acho que foi L. Foi, não, não, não. Foi Moscou, Moscou, Moscou. O cara te varou já, gente. Tem um cabecinha. Tem? Ô, velho, vem pra lá. Vocês tão indo pra... Tem cabecinha. A gente tem pra lá da C4 ainda. Tem nada, Jango. Jango dominei, tá? Vem lá, caralho. É, matei, matei. E bolt tem mais um CT. CT, CT, CT. CT, esquerda, esquerda. Ai, ai. CT! Puta, que pariu. Saí do PC, na moral. CT, CT, CT. CT tá mal. Tá CT ainda. Aí, L. Nossa, errei a granada. Um X2. Um L e um CT. Como do L? L, L. Em cima. Boa. O Dedé. Eu nem vou falar, cara. Deixa ali. Galera, Dedé, confie. Vamos ganhar deles, Dedé. Pode dar chest, actually. Me dropa aí, dropa aí pra mim. O que que eu vi, cara? O que que foi isso que eu vi? Misericórdia. Malti, eu juro, velho. Coitado, forçado e rush aí. Marca caverna aqui, marca caverna aqui. Rush e meio, você fala? Marca caverna aí, cara. Em qualquer lugar, eles podem. Principalmente root e meio, seco de AWP. Vai ser e meio então. Não. Pra lá tem, avançado. Rorri no meio de AWP. Oxi, esse tiro não fez barulho pra mim. Peguei um A. Cabecinha Mount. Foi mal, tava atrasado mano. 2A, 2A, 2A. Azul, você deu facada? Azul, você deu facada? Azul? O cara da A tirou a cara mano. Smoke alguma coisa na janela, vocês não tem né? Não. Laranja do Daliel ou Jorge? Eu morri. Um liga. Tem um liga. Tem um liga. Tem um liga. Passei, passei. Vai ter um bom B aí velho. Vai tá CT, vai tá CT esse cara. Tá CT, tá CT, tá CT, confia. Ignorei tudo da BCT. Bolto do CT. Onde, onde, onde? Django, Django. Django, troca de arma. CT, CT. Tá lá, tá lá, tá lá. CT mesmo. Repiquei. Onde, 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 onde? Onde, onde, onde? Ah, que bala que os cara me deu mano. Nossa, o cara é a caverna velho. Demoramos muito pra jogar. É, demoramos mesmo, demoramos mesmo. É, porque o time tava fora. A drop ninguém tem, né? Nossa, que foda nossa economia, tá aí. Você quer que eu jogue minha cara nos meus peitos? Eu jogo melhor de PT. Não sei a diferença, Rossolink. Da arena, do estádio. Eu quero. Foda-se. Ah, Dedé, sério? Ah, Dedé, você trollou, cara. Eu comprei colete, granada, tudo, cara. Mano, eu te compro tudo, né? Peguei. Ah, não, fanfest não. Tem gente B avançando. Peguei, janela, W. Matou janela? Tá. É, ele avançou, ele avançou. Nem tem... Peguei. Eu não sei o que eu fiz, mano. Gente, já tem CT. Eu tô com medo de tomar. Vem B, vem B. Tô indo B, tô indo B. Tá só me dói, hein? Não tem como, tem que passar pulando. Em cima da van, velho. Cadê vocês? A arena com os jogadores, fanfest é com o Gal. Não, com os jogadores, com certeza. O Gal não vai ficar dentro. Ah, ele não vai fazer que nem ele fez dessa vez, né? Poxa, que triste. Nossa, Dedé, essa tela foi feia demais, tá? Puxou... É que eu desanimei, hein? Não. Quando eu fico zero foco. 14 a 11, foca nessa porra, filha da... Sua mãe é um anjo. Tá, agora... Toda vez eu vou lembrar dela agora, quando eu for tirar ela. Ah, que merda, cara. Aqui deu merda, mano. Obrigado, T.W., meu rei. Obrigado pelos dois, Fabriel. Obrigado pelos 20, Gui. Obrigado pelos 16... O plano não comprou. Rapaziada, mas entrega o 15? Qual que é o plano? Tem que entregar. Oi, agora é entregar, né? Nossa, eu comprei também, que geral comprou. Binacal. Liga, liga, liga. Tomou o HS, liga. Aí o HS é de Glock. Eles gastaram duas monotovs na B já. Gastaram duas monotovs na B. Tem L, L. Dedé, senta aí e espera. Senta aí e espera. Um rato, um L. Dorin, tem que ter muito mousepad. Nossa. O cara tem duas granadas agora. Dedé, vai ter que fazer essa play aí que você tá parando. Pode ir. Pode ir, cara. Tem ali. Pinou. Come ele, come ele, come ele. Vamos, Dedé. Ah, Dedé. Mas aí você não avisa? Ah, saiu um rato da Spook. Ah, eu dei 48 nele. Puta que pariu. Ai, mano. Meu Deus, velho. Nós fizemos 11 e estagnamos. Eu chamo o filho de mão. Foi foda. Dá pra tentar. Tá boa noite. 300 EPN no CS e 1.3. O meu é 300, 0.7. 0.8. 0.9. Tão de furo. Dá pra ganhar fácil. Vamos chamar. Vamos chamar. Vou chamar. Puxar, então volto. Começar a DPI pelo programa do mouse. Tipo, teu mouse deve ter um programa. Ou não. Acho que dá pra citar no Windows também, Spar. Dá pro CT. Alguém smoke a CT aí. Segura a smoke. Tem? Não. Não, só a malatória. Onde, lepra? Perdi a cabecinha. Reventou, reventou. Abri pra você. Tem mais um. Tem mais da cabecinha. Lepra. Abri pra você. Acho que é você. Baixo, mano. Ah, o cara... É areia em cima. Areia em cima. Palácio. Areia em cima. 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 O cara, maior porcentagem de tiro na cabeça foi minha, velho. Cês tão mal de mira. Não, mas também, Dedeu. Cê matou 14 bonecos. Então, ué. Cê matou quantos? O que mais matou, porra? O que mais matou, porra? O que mais matou, porra? Eu acredito pra caralho que a gente perdeu esse jogo. A gente jogou com um a menos durante muito tempo. 71%, mano. Cacete. 71%, cara. Obrigado, Sheed! Não falha. Não, é mentira, Sheed. Tava 11 a 1 pros caras, porra. É, não. Mas a gente jogou muito, porra. A gente fez 11 a... 12 a 11. 11... Puta, sei lá. Mano, eu tô com nick de busca uma molada, rapaziada. Foi isso. Ah, não. Ademar Pesadelo. Que susto. Puta, não tem desculpa, então. Bom, gente. É... Acho que é isso, né? Foi uma belíssima experiência. Olha aí o quadrado branco. Foi uma belíssima experiência. Mano, eu acho que a gente vai ter um problema, tá? Não tô jogando CES. Vou ficar uma semana sem jogar. Vou voltar. Olha, daquele jeito. Nossa. Se ele sacudo, meu nick não é. Acabou, né? Acabou, né? Acabou, Dedé. Acabou. Graças a Deus. Vai dormir. Vai, Dedé. Cara, eu ia pro RP. Ah. Mas... Não, eu ia pro RP, Dedé. Olha a hora. Tão fazendo a bastrada pra me dar banta 5 barra 4. De acordo com a administração. Ah, então GG. Ganharam. Não vou nem participar. Ia participar pra ajudar. Olha o quadradão branco. Ô, gente. Beijo pra vocês, hein? Ou só. Eu só volto semana que vem, mano. Por quê? Porque eu vou viajar. Pra? Rio de Janeiro. Ah, você vai pro Major, né? Vou pro Major. Vou pro Major. Cadê? Pedro Molles. Oi. Não vai esquecer depois. Senão vai esquecer. Manda o fsossite lá pra nós. Mando? Eu já tenho. Eu te mando. Eu vou mandar aqui pra vocês. Pera aí. Cadê o TikTok, DW? Tá rolando? Eu tenho já, oi. Ah, eu consigo pra vocês. Vocês saem. A gente tem que fazer um RPzinho de polícia. Não tem erro, mano. Mano, peguei o... Mas é roleplay, né? Sem gracinha, sem palhaçada. É roleplay, roleplay. História. Ah, não. Então tudo bem. É discord.gg barra fsossite rp. Deixa eu ver o TikTok. Então, mas nós tem WL, cara. É só eu falar pros caras. Tá, me libera então. Ah, não voce não. E me seta de p. TW, não vai ter como. Eu sou medroso. Não dá. Não dá mesmo. Obrigado, Júlio, pelos outros... TW, não rola, mano. Não rola. Infelizmente, eu já vi ali que não ia rolar pra mim. É engraçado. Mano, eu não consigo. Sem sacanagem, sem sacanagem. TikTok, fúria. Eu não consigo, mano. Eu não consigo. Não consigo mesmo. Não dá. Se quiser. Ou não dá. Vai fazer RL no Rio? Talvez. Mano, esse cara é maluco. Olha o cara dele. Mano. Nossa, o TW, mas eu não consigo, mano. Eu passo mal com o jogo de terror. Não é sacanagem não, mano. É muito sério. Ah, sou mauzão. Mano, eu vou ver o primeiro sustinho pra não passar mal. Fechou? Quem tá falando o U atrás de nós? Ah, mano. Tá de sacanagem, TW. Gente, nessa que eu vou, hein. Vai dar um monte. Valeu. Nessa que eu vou. Beijo pra vocês. Vai e volta, mano. Tchau. Não, não vou voltar. Vou demorar voltar. Beijo, gente. Se cuidem. Falou, rapaziada. Lepra até daqui algum dia. Até quarta, quinta. Quarta-feira. Beijo pra vocês. Não, TW eu não consigo. Eu... Sem sacanagem, mano. Eu fico ruim. Oi, gente. Mas é isso, hein. Nessa que eu me vou. Kisses, kisses pra vocês. Nos vemos. Ah, a gente se vê por aí. A gente se vê por aí. É... Provavelmente que vai ter alguma live lá do Rio. O quadradão é meu parceiro, rapaziada. Parceiro meu veio aqui pra somar. É... Se não... Putz... Ah, o Mount perdeu um braço. Não vai dar pra fazer live segurando o celular. Nossa, que horrível, né? Salve, anjinho. Tamo junto, meu querido. É... Aí a gente se vê segunda-feira. Tá bom? Nossa, essa música é boa demais. Esse álbum novo deles é muito bom. Gente... Beijinhos. Tchau. Até. Se cuidem, hein. Não morram. De preferência. Conseguirem ficar vivo até eu voltar. Ah, mas eu tive um acidente de carro e morri. Ah, mano. Acontece. Ah, Mount, eu trabalho em construção civil. Caiu uma viga e atravessou minha cabeça. Aí fica vivo. Para de... Para de... De... Também, né? Aí dá. Já vi um monte de gente que caiu viga na cabeça e ficou vivo. A criança mesmo ficou viva com a viga na cabeça. Olha lá. Para de drama, porra. Ah, Mount, eu trabalho em linha de produção. Meu braço prendeu na máquina e me chupou para dentro. Men... Vacilo teu. Ah, Mount, eu sou dentista. Nossa. Peguei um cortador de unha e arranquei meu dente fora. Ai... Uma mulher presa... E não, não, não... Um... 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 Obrigado.